Boa tarde! Boa tarde, Leandro! Boa tarde, Wellington! Oh, meu Deus! Esqueci de abrir o chat! Oh, não, não! Tudo bem? Esqueci, hein? E aí, Marcelão! Obrigada, Andradino! Boa tarde, Gleice! Aoba Wellington! Oi, Jordan! Já vai deixando aquele coração pra nós aí, igual a Gleiceane, o Fernando! Sem som? Ah, tá com som sim, rapaz! Olha! Buenas, Richard! Tá sem som? Mentira! Oi, Thelmo! Oi, Felipe! Oi, Luiz! Tudo bem? Vitor Eduardo, seja bem-vindo, Ismael! Faz um coração pra mim? Claro! Pro Vitor, harmoniza aí, ó! Um coração! Faz um coração pra mim agora, Vitor! Oi, Luan! Começou esquecida? Isso não pode! Pois é, amiga! Boa tarde, Matheus! Oi, Edio! Oi, Thay Sanches! José Tomás! Samir! Vai tomar na primeira posição do compartilhamento! Hoje nós estamos com o Renault! Só tô trazendo carro que eu não trouxe ainda, hein! Saudações de Alve Verde! Seja bem-vindo, William! Tamo indo fazer uma entrega aí de milhas! Oi, Welton! O Elton aprendeu a deixar o coração aí! O Francisco Silva, o Charles, o Rai... Marcelo Game está deixando muito coração! Andrew e o Jonathan também vão deixar o coração pra nós, ó! Piscadinha pra aquele que deixa mais coração! Cadê? Deixa eu ver! É o Matheus Anjos? Piscadinha pro Matheus! E aí, Pedro? Será que eu tô com o fulho de mão acionada? Não? Não, agora não! Agora sim! Aí, agora sim! Oi, Ana Clara! Oi, Fernando! Ô, pai! Benção! O senhor tá aí hoje? Tá com som no caminhão? Tá, né? Combinou comigo, Nathanael! E aí, Mayane? Primeira Mayane que eu conheço aí, hein? Ó, o Emerson! Aprendeu a deixar o coração! Que bonito! Ítalo Pereira também! Faz a piscadinha! Obrigada, Noé! Mar-criando! Mar-criandras! Mar-criandras! Victor! 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 O Elton Pinheiro no topo do compartilhamento! Voltei! Ô, Marcelo! Carreta combinou com a sua beleza? Hum! Tá bem lindo, então! Eu quis combinar os vermelhos da carreta com... Com... O caminhão aí, ó! Agora dá pra ver melhor, né? José Tomaz! Chamba, mano! Ó, Rodrigo Carlos aí no topo do compartilhamento! Me coloca na live! Vem cá, Fernando! Você já tá na live, meu querido! Olha o Hugo aí! Tudo bom em você! Hoje nós temos uma entrega, hein? Hoje tem que entregar, hein, Fernando? Ah, você achou que eu tô bonita, é? Então manda um beijo pra mim aí, ó! Paula Cisa aí! Thaís! Gabriele Bossack! Hoje é o aniversário da Thaís, gente! Todo mundo digitando um parabéns pra Thaís aí! Vou colocar aqui o buzinado pra Thaís! Peraí! Buzinado pra Thaís! Peraí, Thaís! Ah, você achou, Noé? Obrigada! Ô, Lu, você tá seguindo agora? Que história é essa aí? E aí, Dike? Seja bem-vindo, meu querido! Agora acelera! O Cláudio aqui ainda tá frio, mas tá menos frio do que ontem! Aê! Todo mundo desejando os parabéns pra Thaís aí, ó! Não é só gente humilde, hein? Desejando os parabéns! Gostei de ver! Oi, Edgar! Ó, o Juan escreveu um ótimo textão aí pra Thaís, hein? Parabéns, Thaís! Esse tem buzina, hein? Esse tem buzina, hein? Buzinas pra quem compartilha! Conta a lua... É, conta a nova da lua? Ué, por quê? Oi, Sobate! Oi, Lu! Tá fazendo aí dentro aí, menino? O que você tá fazendo aí de novo, hein? E aí, Michel! Eita, que o Matheus deixou muito coração! Matheus aprendeu agora de deixar coração. Minha conta reserva também. Tá parecendo uma bonita, meu! Ah! Oi! Oi, Mário! Tudo bom e você? Parabéns pra Thaíses! Como assim, Thaíses? Renanzinho Mike é o rei da constelação! O primeiro a mandar estrela pra nós na nossa live, comprando este belíssimo caminhão! Vem, Renan, seu cheiroso! Oh, Renan, brabo aí, humilde! Nunca duvidei! Ai! Será que eu coloquei certo? Vamos ver! Coloquei, coloquei, coloquei! Porque o pessoal tá deixando o coração aí! Cadê? Bom, Zinás, porra, Renan! É, peraí, Renan! O rei da constelação! Vem pra cá, Renan, seu danado! Este é meu padrão! Cheguei pra buscar o sobrinho na escola! É, o menino já tá aí, é! Oh, Renan, levanta! Que o Edmilson quer sentar! Oh, Zinás foi o Edmilson, nosso patrão aí! Muito obrigada pelas estrelas, seu cheiroso! E aí, Vitor Mendes? Olha, olha aqui, olha aqui! Mercedão bonito, ó! Tá bonitão na foto, hein, chefe? Tá linda! Você gostou, Vitor? Esse caminhão é diferente do que você sempre traz! Gostei muito! É, bem diferente, né? Eu tô tentando fazer umas coisas diferentes aí! Marcelo Fraga! Tava no topo do compartilhamento! Mais uma Minadab compartilha tanto! Que vai buzinar essa Minadab aí? E pra Gigi Gatona! Você gostou, Cauã? Hoje nós estamos com uma entrega real, viu? 1.600 quilômetros, ou seja... A live inteira vai entregar isso aqui! Vai rodar no Mercedão? Oh, Michael Douglas! Onde que eu arrumo esse Mercedes aí, Michael? Conta pra nós! Ué, Michael Douglas! Pois é, Renan! Eu tô achando que você tá fazendeira aí, moço! Que você não tá mais querendo vir na live aí! O que que é isso? Meu caminhão favorito é o Daph, meu querido! Daph Angel! Mas eu tô evitando de usar ele muito! E tem tantos caminhões, galera! Que eu nunca trouxe! Nunca trouxe aqui na live! E eu queria muito trazer pra vocês, né? Pra vocês conhecerem outras coisas também do jogo! Ah, o Enzo! Manda um beijo pro Enzo, amiga! Ó, Tamiris! É o seguinte, entendeu? Esse dia não vai chegar! Aceito, Lua! Agora nós vamos criar uma amizade... Uma amizade infinita! E aí, Gilson? Meu caminhão tá fazendo... Oxe, o que que tá... Isso não tá se engraçando comigo não, meu caminhão! Mas vai ver, né? Daniel Moçambique? Boa tarde, Alessandro! É isso? E aí, Emerson? Você tá bem? Ó o Luciano aí também! Nunca vi esse caminhão na vida real! Estou adorando! É... Quem já viu esse caminhão aqui? Eu nunca vi também, não! Desse jeito aqui, nunca jamais! Obrigada, Everton! E aí, Matheus? A Lua com seus 35 fakes aí! Vamos aceitando, né? Vamos aceitando! Aí, parou! Oi, Leandro! Boa noite! Não fala mais comigo, né, Leandro? Tô vendo você aí, viu? Nem mandar oi mais pra mim, ó! O Lucas Rangel também não manda oi! O Dedicas, humorista, também não me manda nem oi mais! A roupa tá combinando com o caminhão! Essa foi a intenção, hein? E aí, Ray Douglas? É um Renault? É... Não sei se tem por aqui, é... Opa! E aí, Brody? Como é que você tá? Menina bonita, essa Brody, né? O André Maquel também nunca falou comigo, Brody! O André falou com você alguma vez, já? O Edu Souza já falou com você, Lua? Alguma vez? Acho que não! Eu também gosto do Simples, não é? No momento aí, eu sinto muito importante Quando dois cobradores... Marcela, o house tá dando bom, filha! O house tá dando bom! Eu tô carente aqui, Matheus! Manda um abraço pra mim! Quem é, Edu? É o menino de hoje! Marcelo Games mandou um real e cinquenta centavos de picles Boa tarde a todos e parabéns para a Thaís! Ó, Thaís! Ganhando parabéns ao Vivaço, rapaz! Vai vendo! A Thaís tá com moral na live, moço! A Thaís tá com moral! É, não, eu tô carente mesmo, galera, na moral É que tá chegando perto aí do dia Dá pra você perceber Que eu tô bem carente mesmo Então eu preciso muito de abraço e coração, galera Pra curar minha carência aí Vai, Lucas! Cadê o Dedicas aí? Cadê meu coração, Dedicas? Ó, só o Rogério tá me deixando coração? É, ô, Marcelo Obrigada, Lan House tá rendendo, hein, Marcelão? Que bom, hein? Que benção! Kendra chegou, então já me vou Ah, tá, Miris Oi Boa noite, Kendra Nossa amiga do coração Oi, Geraldo Só tem a Kendra aqui É danado É danado Boa noite pra mim também, é? Oi, Wilker Vem não Eu tô perto daquele momento Ó o Edmilson Do nome diferente aí, ó Seja bem-vindo de volta Busnaz pra Sionete Nóbrega E Rai Douglas Michael Costa Windermaciano Não fizer o quê? O que é isso aí, ô Tiago? Eu não sei o que é isso aí E aí, Mayane Como é que você tá? Meu fim de semana Foi maravilhoso Maravilhoso Apenas perfeito Apenas perfeito Dormi Dormi Comi Comi Arrumei isso Me estressei com o meu jogo Me estressei Igual o Marcelo Padrão Chapadinha Maranhão Ó o Francisco Do Maranhão, galera Aqui na nossa live Tá bom, Francisco 3V Já tá bom, já Tem uma cena não essa noite Ui Ai Tá certo, né, Brod? É E você? Como é que foi seu fim de semana? Descansou? Comer o lanche? Ai Adriano Colares Seja muito bem-vindo, meu querido Como é que você tá, Adriano? Eu já vi que você deixou o coração aqui O Adriano já é de casa Já põe os pés no sofá Ô Tiago Veiga Ela é minha amiga, meu querido Mas não Não sou eu, não Ela é Ela é eu Justo, Marcelo Justo Tropa do Avonildo aí Marcelo Lua Avonildo Isso aí é um clã Foi bacana Descansei bastante O Brod sem fazer absolutamente nada É, foi Que isso? É uma cena Tem uma cena não essa noite Ui Ai Hey Da constelação Ai Vem cá Ganha por ban Teve Ai Lua Como assim? E aí Mano Oi José É isso Thaís Parabéns Minha querida Que você tenha muita saúde Muitos anos de vida Viu Patroa É nóis Já falei que você tá bonita hoje Thaís Tá bonitona na foto Hein, chefe Acabei de tomar banho Passei talquinho Ah Por isso que tá cheirando Redenção Olha o Thaís Isso aí do Pará Seja bem-vindo Ou foi Não entendi nada Eu não entendi Não tá entendendo Filabe o carnudo E o grande do norte Eita Como é que tá o frio aí em Rai No Abraço aí pra Portugal Geraldo Agora o Geraldo tá em Portugal Esses dias ele tava lá em Na onde que era Geraldo? Na Paris, né? Paris, na Itália E aí, John? Como é que você tá, meu querido? Buzinasse pro John Nada não, Flávio Oxe Mas ó Você também tá Eu tô pra ficar Então eu tô sensível Tu não fala assim comigo não Que eu fico magoada Cada um tem sua semana aí, viu? Olha Para com isso Obrigada, Noé É Paris, na Itália Lá do Geraldo, é na Itália Ô, tá mó gatinha, hein, meu? Ô Melogia, melogia Tô brincando Obrigada Oi, Cida Boa noite Obrigada, Vinícius Tá calor, uai Ah, Rio Grande do Norte, né? Santarém no Pará, ó Beijo pra Santarém Ia te dar um... É, Oxe Pode ser no fim de semana, não, hein? Deixa pra... Mas pra sexta-feira, viu? Tomei banho Lavei o cabelo hoje Por isso que eu tô sentindo Esse cheiro de dove, né? A Thaís usa dove, galera Ô, Paulo Henrique Tô vendo você deixando o like aí, hein? Kendra, o Tim também Tá deixando muito coração Hoje ela não vai me dar uma reba Hoje eu posso E aí, Daniel e Felipe Tudo bem, meu querido? Cabelo não penteamos, né? Pra vir pra live Tá aquele... Ô, Macena Aí sim, Macena Agora eu gostei Agora eu gostei de ver Você lavou o cabelo ontem? Nem te disse Não, lavei o cabelo ontem Eles falam francês, Gleis Filani É, eu vi A Kendra deixou muito coração na live, ó Eita, nois Você conhece o Patinete? Bú, você não faz pro Luiz o Patinete Chega aí, Luiz Oxe, mulher perfeita como sempre Ah, mais ou menos, né? Não penteei o cabelo, não, é? Não penteei o cabelo, não Esqueci, ó Pode ver aqui Ah, mas não Mas tá bonita, não tá? É linda, né? Ó que mulher linda Joga a água nela pra ver E aí, Marilson? Mais um Felipe na live, hein? Cadê o Luiz o Patinete Tá trabalhando hoje? Ô, Luiz Alô, Luiz Que é o vinho Olá pra mais linda Olá, Brody Tá falando contigo aqui, ó Chega aí Lúcio Oi Oi, Carlos Oi, Jean Bom fim de semana Fim de semana foi bom Maninho aproveitou o fim de semana A Giovana deu carta livre pra ele aí, ó Fim de semana pra festar, rapaz Bagaceira Giovana é uma mulher de ouro, rapaz E aí, Michael? Não passou o pente Mas tá bonita, mas Vindo pente nem entra na minha cabeça Ó, o Marcelo voltou A outra conta dele Parece a lua Você é tão carismática É porque eu comi, né, Noesa? Se eu tivesse com fome Você ia ver A cara da... Não me engano Ah, Davidson Qual é? Vou falar isso pra tua esposa, Davidson Pra ver se ela tá sabendo isso aí Muita fofura Obrigada, Leandro E olha que eu nem penteei o cabelo, hein Fala, Mait Fala É a melhor noiva do mundo É verdade mesmo Pará tá em peso hoje na live aí Quem que é do Pará? Comenta aí na live aí Deixa eu ver Marcelo Fraga do Pará Ô, Marcelo Fraga Neto Vignoli também Você é do Pará, Neto? O Aquino André? Ah, o Aquino é A lua, lua Cat lua do Pará Seja bem-vindo É, Gleiciane Dá uma reba, né, Gleic Ô, deixa abaixo É, Davidson É Ó, deu noci aí também Adorei o visual de... Você gostou, amiga? Era pra ser assim Memórias de uma... De uma Flávia, né É, rapaz Quase, né? Vocês viram Ó, o Ricardo Santos Ricardo Santos do Pará Neto Vignoli aí do Pará também Todo mundo do Pará Aracaju Pará Davidson também Bem-vindo Eduardo Reserva Maringá Meu vizinho, Neto Manel Leite Tirando o carno CLS E Adriano ST Do topo do compartilhamento Bozina Geraldo é do Pará Sim, Geraldo Sabade Giovana Sete nos dados Gente, é a melhor esposa aí Não tem condição Não tem condição, Brasil Oi, Lázaro Tudo bem? É Mel que aí é de... Oxe, não sei falar esse nome não É Não, mas daí você complicou, né? Aí tu dificultou pra mim também, né? E aí, Júlia Marquei Andres aí da Macedônia No Pará também É Obrigada, Neto Alguém aceita tapioca aí? Eu vou querer, viu? A minha pô É a leite condensada essa semana Que eu vou querer, viu? Tá aparecendo, Geraldo Você achou? Muito obrigada Quem mais aí na live? Motorista oficial da Clim Magazine Olha o Diego aí, ó Estou com o Ivan E o Patinete agora Mandando um salve pra vocês Ah, vou fixar o Diego Bruna aí, mano Olha E aí? Oi, Ivan Salve, salve, meu querido Ivan é brabo Ivan é meu favorito aí Depois ajeita aqueles papel lá E vai brincando Ó, Diego, Ivan Luiz Patinete Melhor entregador Diego Melhor motorista Ivan Melhor faz tudo aí Ivan é severino, rapaz Ivan faz de tudo As direita aí do patrão Pra nós, Nonel Tamo junto Muito obrigada Ó, Diego Como assim que você é o motorista oficial Da Clim Magazine Agora eu entendi Que história é essa aí Eu sou o motorista oficial Da Clim Magazine Papéis Dá um bando o Diego aí Brincadeira, brincadeira Não vai bando ele, não Eu nasci na mesma cidade Opa, deixa eu ver aqui Peraí que eu perdi Nasci na mesma cidade Jesus Cristo Belém do Pará Sério mesmo? Ô, Ricardo Achei que você tava brincando É verdade mesmo? Olha só Eu chutei E acertei Somos dois então É, nós é os oficial Nós é os oficial Meu favorito tomate Ainda não comi Eu pois Chegou nada Vai demorar O do Brody demora um pouco mesmo Ainda mais é o Diego Tá levando Tô brincando Diego de Ligibang No caso é eu Que tô levando do Brody O do Brody é com pimenta Sensacional E aí William Paiva Boa noite Boa noite Emerson Boa noite Boa noite Seis minutos Foi boa noite Ela não entendeu Ô Ricardo Nem é paraense Não foi em Belém Não é Errei Tá patrocinando Meu pêssego agradece Ô Brody Fica quieta aí Desculpa Vem Vem Marcena O rei da constelação Vê Doi Rolando Marcena É Meu querido Obrigada Marcena Pelas estrelas Entrega Garantida Com Diego Luiz Patinete Ó Eu vou até fixar Eu vou fixar Ó Mas é verdade mesmo Que eles foram buscar a Daniela Lá dentro da casa dela Foram buscar a Daniela Dentro da casa dela O Diego lá E o Luiz Patinete Entrando lá Fazendo Ela mora E sim O Luiz Ele é um entregador Muito Ele é um entregador Muito prestativo Ela falou que ia ser Ela falou Que tava lá Ele falou Pois a menina Tá aí dentro Aí ó Vou ser contratado Pra trabalhar com você De motorista Ô Maicon Verdade Clima Gazinha de Papéis Maicon Você morar em São Paulo Patrão Já ajeita um trampol Pro Maicon É É Samuel A KK mora pertinho Mora A Kendra mora Do outro lado Do outro lado do Brasil Rapaz Boa noite Edson Boa noite Edmur Bárbar É o Cano Gostou do folha quádrupla? Rapaz Meu pêssego nunca foi tão bem tratado Diego Rapaz do céu É o meu favorito né Ele e o Rolão né Aquele é bom hein moço Aquele é bom Aquele é duro rapaz Tem bem uns três lá no meu banheiro Empresa tá pegando currículo aí É só mandar Olha aí galera Manda currículo lá na Clima Clima Na Clim Magazine Papéis aí É tirado a Daniela da cama Marcos É o Diego O Diego é atrás da Trabalha Adolfi Salve salve Diogo Ó o São Paulinho favorito aí ó Buzinado patrão Ó Ô Diogo Tá tudo aí ó Tá tudo sem fazer nada aí ó Luiz Patinete Diego Ivan Tão tudo aí na live aí Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ô é embaçado Mas é top É o melhor que tem né Todo mundo na live aqui Ih rapaz Corre Diego F Deu ruim E aí Suzana Ué rapaz Hum É moça É na boca Ricardo Ricardo Dá o seu feedback Pra nós O que você achou Do rolando aqui Em Magazine Papéis La Plata Muito rico Muito rico Me gusta muito Preza boa é assim rapaz Só na live É rapaz Mas vai vendo Vai vendo Ó qual que eu tô aqui hoje Que é pra É pro Ricardo Ai O Ricardo Do Ricardo chegou A primeira opção É Flávia Oliveira Ué não É eu não Obrigada Ricardo Pelas estrelas E aí Alan Carlos Boa noite De perto Você parece mais ainda De longe Parece estar de perto Muito bom Minha mãe adorou também E aí Calma Salve Seja bem-vindo Ó o Rival Daí na live também Denis Furlan Meu vizinho Meu cunhado perdido Aí Ó Geraldo Olha só Não Daí você nem entrega Geraldo Deixa pro pessoal Que trabalha aí Ó a equipe top Aí galera Equipe top mesmo O Ivan É difícil de fazer O Ivan rir Mas Mas ele é gente boa É nós estamos aqui Nós estamos na Marginal Tietê Mas eu não me engano Tô brincando Tô brincando E aí Marcio Primo Henrique Andrade Obrigada Suzane Oxi Ó o Leandro aí É rapaz Levanta Rei Ricardo Lolo Rei de la plata Porque Leandro Quer ganhar E uma Vou fazer essa live inteira Ó a Brenda aí Bem que eu senti Um cheiro de andorinha Mesmo Diferenciado Eu senti um cheiro De andorinha Minha cunhada Tá aí gente Brenda Serrato Ó a Brenda E aí Vai ter janta Na tua casa hoje Aqui no caso Não vai ter janta não Obrigada Isaac Era de parar o trânsito Só assim que ela anda Oxi João Assim tu É no duro assim É bicho Tu vai pagar Nem o açaí Antes Ó a coquinha No beijo Nossa Ô Jadson Obrigada Jadson Você achou? Diz que eu nem me arrumei Jadson Olha Cadê a cerrada rapaz Hoje como assim? Tô sabendo que vai ter churrasco Aí hoje Vai ter sim Só trazer a carne Que o carvão até tem Tô bonita hoje Denier Pô Então tá mais chover Fica vendo O Isaac se tornou O apoiador mesmo galera Ele falou Ele comprou o caminhão Esse é o nome de palavra Rapaz Esse é o nome de palavra Isaac quietinho Gostei de ver O Isaac tem palavra Em buzinas pro rei Isaac Eu vou aí no churrasco É mentira Mas se você vier Traz meio que nem de linguista Traz meio que nem de 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 Traz meio que nem de linguiça Meio que nem de tulipa Puder trazer também Picanha também Nós estamos aceitando A gente até faz churrasco Na moral Que ela foi Milão Até dia 15 só Dia 15 eu já acerto Que seja Dia 15 já tá aí Poxa Já nós estamos o que? Dia 22 Ajeita nós aí Oi Silas A Dani chegou Ô Dani O Diego Não é verdade Dani A Dani tá aí Deixa eu mentir O Diego e o Luiz Patinete No dia que a Dani Não tava encontrando a Dani Lá na casa dela Eles foram lá Foram lá Lá dentro da casa de Dani Aí ele falou Seus papel da Clean Magazine Chegou Foi bem desse jeito É melhor que carne Rapaz Não pão de alho Ô Ricardo Pão de alho 3 quilos Lombinhos Eu levo sal Tá meio desproporcional Tá meio desproporcional Essa coisa aí Os prêmios Que dia que vem E os prêmios Como assim? Não entendi Marcelo Como assim Suzana? Não entendi E aí Jefferson Se tiver churrasco Ela leva a boca Ah sabia Quer dizer Não Por atrás de mim Rapaz É Tem Daniela aí sim O Diego falando Tem sim E o Luiz Patinete Pulando o muro Pra poder Entregar os papéis Galera Aqui nosso lema É entregar Independente de qual seja A circunstância Mentira Que a Andra Não fala isso não É mentira isso aí Olha rapaz Vai ficar mentindo agora Bora comer carne Então Ai vamos Se você trouxer um pão de alho Já tá tranquilo Já tá ótimo Ricardo Pão de alho Até dia 15 E aí Rosa Lourenço Seja bem-vinda Muito obrigada É Marcos Ela gosta Ela gosta Se tiver churrasco Eu levo minha pessoa Ai Não vai ter Cara Lembrei agora Olha Não vai ter Puxa vida Cala no muro de casa Aqui nós faz a entrega Minha querida É Carlos Não Não tem que fazer churrasco Não tem que fazer churrasco no fundo de casa Né galera Pra não passar os parentes aí Ô brincadeira Brincadeira Brenda Foi sem querer Vou levar uma dorinha pra fazer na grelha Ah Não tem uma dorinha Não Pegar um avião aí Logo logo Eu chego aí Ih Só de passagem de avião Quase que é Ricardo 281 mil Pronto Brody vai levar Tá bom Combinou E aí Rafael Obrigada Maicon Entrega um currículo lá Naquele magazine papéis Lá Fala com Chega lá e fala com o Ivan Falou Ivan O Diego mandou entregar Um currículo aqui Ah Fique à vontade É Minha caixa durou Um ano e sete meses Porém Foi bom esperar É Demorou um ano e sete meses Mas foi bom esperar Oxe Brody Que é isso Oxe Oxe Que isso aí Eu nunca comi Isso aí não É Assado assim Assado Eu não vi não Gastei pouco Esse mês Ah Vixe Maria 281 mil Mas o que é isso Pedir demissão hoje Será que aquele magazine Me contrata Manda o currículo lá Tapa clima gastando em papéis Galera Manda o currículo Currículo É só chegar chegando Chega lá e fala Ó Tô assistindo a live da Flávia lá Já bota no currículo lá Vim pela GamerDol Agora Se vier fazer um trabalho Mal fez aí Rapaz Não fala que vai terminar Falando de comida Ninguém me convida É isso né É sobre isso Mas de novo Essa pergunta aí Mano Eu não sei Esse nome não é estranho não Acho que eu não sei Se eu gosto desse nome aí não Vou passar um pólo novembro Aí na gravadora Quem sabe aí ó Não te vejo andando de caminhão Da Clean Magazine É rapaz Eu vou colocar um selo aqui Daquele Magazine Papéis Nos meus caminhões Giovanni Cadê a WG3D Mods E aí José É as conversas né Carlos Porém Achei interessante E aí Thales Tudo bom Bem-vindo Vem entregar Aí o meu É lua O que é isso Marcos Ó já estamos chegando hein galera 1400 quilômetros É corretor Que mentira mano Ai corretor Bora falar de ban Obrigada Kendra Muito obrigada Depois que os moderador Começam a receber por ban aí Quase não tem mais ninguém comentando Oi Silvano Oi Marco Boa noite Corretor G Franco Ribeiro No topo do compartilhamento Usinação G Tô bonita hoje Silvano Tu achou foi E o medo Medo vem É mentira É mentira Vou corretor Vou corretor Demorou muito pra chegar não Obrigada Johnny Lopes Tomando primeira posição Tirando G Do topo do compartilhamento Que lugar que é Ô Elísio Que você tá assistindo Bora esquentar o dedo Ban rapaz Desenrola Desenrola Oxe Pra onde que é Ah não É pra cá mesmo E aí Julia Boa noite Você tá bem amiga? Será que é um aviso? Não Não sei Lua Não sei E aí G Como é que você tá? Bom dia Fiquei sabendo aí Que serve de lição pra ti Porque eu te avisei Tu não lembra não é? Só pra jogar na cara mesmo Muito obrigada Não de nada Precisando Tamo aí né É Ah Brody Mas é Muita coisa que eu tava falando Eu aprendi né velho Tinha coisa que eu não sabia né Aí depois eu aprendi Aí depois parece que eu esqueço É rapaz Nossa Nossa Ô Boninho do duete Do copo Do compartilhamento Joaninha A gente foi me chamando de Joaninha gente Que que é absurdo Que isso Brasil Tipo intimação né foi Não mas é que agora eu aprendi né galera Antes eu não tinha maturidade né Ai Aprendi Vocês são Vocês são bravos mesmo galera Obrigada mesmo Por me fazer uma pessoa melhor Entendeu E aí Robson Ah o Gilson Farinhas aí na live Ó o Gilson na live aí galera Olha Ô Isaac Ô o Isaac é brabo mano O Isaac é rei da constelação Dono do caminhão Buzi Nossa O Isaac Então né Isaac Do caminhão né Que eu tava te falando Depois eu mando ele na oficina Ô Isaac Você é mó rico hein Fazendeiro Isaac Gostei do Isaac Gostei Como é que o cara vai Agora será que ele paga um pedágio só Dois Como é que é Chega aqui falando coisas de amor E aí Salve salve Lone Nilson É isso Vou tirar aqui E chamar o reboque pra ele Porque né Deu bom Às vezes não Ah o Isaac Meu irmão fazendeiro Não Não G Não Não O que Isaac O rei da constelação Gostei do Gostei do Isaac Foi não Foi não É mentira Tô fofinha hoje né Gil Obrigada Oi Isaac Oi Gostei da roupa Na cortina da sala Ficaria amada Eu sabia Hoje eu olhei o guarda-roupa Falei O que será que eu posso Ser zoada hoje Olha essa cortina Meu Vou usar Realmente Eu curto essas roupas Estilo cortina Estilo Entendeu Sei lá Tia da merenda Sabe Vou me comportar Nessa conta É Porque senão daqui a pouco Você fica aí A tropa do avanildo né Não acelera muito não né Oi então Lolilson É que na verdade Eu tô muito carregada Aqui né São 53 53 Deixa eu ver com certeza Pera aí Onde é que vem aqui Tô brincando Pera aí São 59 toneladas né Vou ficar quieta Não tomar ban Você é moderador Como é que você toma ban Rapaz Tá linda Mas fica ainda Mais linda Escuta quando a gente fala Então por isso que eu fiquei Muito mais bonita Do que semana Do que sábado né É Percebi Foi agora Que isso Isaac Ei Da constelação Vem cá Pegar seu caminhão Isaac Seu lindão Ele mesmo Tira ele da coroa Não tô com selo Ué Só você ativar Ué É Carlos Fica aí E aí Wesley Boa noite Boa noite Marcio Reim Tô vendo de Moçambique Ah Obrigada Elisio Passo sim Obrigada Leandro e Edson Por compartilhar Gius Farinhas Tô tomar limitação Nessa conta aí Mas Até a hora de ir embora Resolva A lua Tomou uma na dela Eu acho Que Pior que eu não sei Como é que ativa O selo Como é que ativa O selo de moderador aí A pessoa já tá Já é moderadora Clica no selo Clica no selo de moderador Do Mark Aí ó Ô Brody Não me deixa mais estressada Que eu tô na época Por que que você tá assim Ué Mas a culpa é minha Ah Brody Fazendo um favor Na moral Você podia ficar na semana que vem Que essa semana aqui Já tô Essa semana é minha vez Né Eu gosto Eu gosto Loli o som Eu gosto É É bom Né Lamentável Agora ele fala Lua Clica no selo e ativa Eu te avisei Ah mas também Já foi Não foi Já se resolveu E aí Ed Boa noite Boa noite Rodrigo Cercadinha pro Rodrigo Ó E pro Ed Oi Isaac Vai ter que mandar o caminhão Nanana É Sua loja Josimix É do que Isaac Você vende o que meu querido Josimix É bom que tu aprende Menina Mas tu vai ficar falando Essa aí tá A live inteira Dá pra evitar Ó Vixe Marve Agora foi Muito bom ver as pessoas Jogando nas coisas aí Que já era óbvio Que ia acontecendo Ó Desculpa aí gente Se eu demorei pra aprender aí Né A Aprender As coisas aí Desculpa Nicolas Boa noite Nicolas Oi Maicon Tudo bem A de roupa Ó patrão Chega aí Josimix Tu vai mandar as roupas pra mim Pra mim fazer o merchan E aí eu já faço aquele merchan Bem bonito né patrão Já chego como Já com as roupas Ah gente Isso aqui é do Josimix Entendeu Já pra lançar a braba né O pessoal já tem Link link aí Com cupom de desconto aí ZAM Folga Ó Faz isso não Essa semana eu tô mal sensível Na moral Preciso de carinho Abraço e atenção Desculpa Não deu Depois eu Eu tento te ensinar O Ricardo Pra ver certo Como é que faz Ah Brody Você também Você para Já tá me irritando Já Tô brincando Abraço pro João Vitor O Nicolas aí Oi Adílio Renato Deben Tirando o Luciano Macedo Do topo do compartilhamento Ah Sai daí Crindra Mulher de fases Aí no sábado O meu já parou Já graças Ah Deus Não O meu eu tô achando Que vai vir né Não tô sabendo não Eu tô achando só Que eu tô muito sensível Falou coisa Do nada E aí Luciano Tudo e você Flávio Como é que você tá Do que que a gente Tava falando mesmo Era Não Não tô ainda não Mas acho que vai vir Acho Então que eu tô assim Meio sensível Emanuel Leite No topo do compartilhamento Levanta Renato Olha Ai Levanta Renato Aí É por isso que eu Estresse Desculpa Bora acelerar Bora Pior que eu tô a 27km Volta semana que vem Correr Semana passada Daniela Ih Rapaz no olho Mó gata Aquelas fotos do Insta Ai É tudo ângulo Obrigada Muito obrigada Eu preciso tirar mais fotos Galera Tirar mais foto aí Opa Danilo Tudo bem? Olha a rua Tô vendo Tô vendo Tá Olha lá Olha o bicho Olha Não sei porquê Mas o caminhão Não tá O Isaac comprou o caminhão Aí Mas olha Não sei não Mandar na oficina Ué Por que ele tá fazendo isso? Você tá fazendo a mulher gato Quero foto nova na minha mesa Hein Olha Vem aqui é verdade mesmo Oi Jackson Boa noite Osmar Eu tenho 30 anos Eu tenho 30 anos Flávio E você O meu Lolilson É Canse com leão Aquela toda de preto Ficou show rapaz Ó Aquela calça é bonita rapaz Aquela calça lá Na verdade tem muita calça Daquele jeito né Ah é Marcelo Quer dizer Puxa Mulher cortina Hoje eu tô de cortina Mas antes de ontem Eu tava bonita moça Olha Boa noite Silvano E aí João Francisco Por que será Marcelo? O que aconteceu aí? Ó O Nicolas Carvalho Tá mandando salve pro Eduardo Eduardo Oi Oi Tudo bom? Posso dar a foto da mulher gata Acho que melhor não Até porque ele é um videozinho curto Sabe? Eu tô tentando fazer Vídeos mais compridos Porque a Kendra falou Para que Para que essa palhaçada De ficar postando vídeo De 5 segundos Que não dá tempo Aí deu uma parada Entendeu? Com os boomerang Agora eu tô tentando fazer Vídeos mais compridos Tipo 5 segundos Entendeu? 1 minuto Tô tentando Por que que a mulher é gato? Passa muito rápido as mensagens Marcelo Tá mesmo Ô Marcelo Como é que você ativou O seu selo Ô Bonildo Como é que você ativa O seu Oh é stories de 1 segundo Como é que você ativa O seu de De moderador aí O Ricardo não conseguiu Boa noite Guilherme Tudo bem? Os gatinhos gostou do Enzo? Eles falaram É que pequenininho Qual é a maquiagem? Eu não lembro Olha só a imagem Ô e agora que eu percebi Que é a roupa da mulher gato Eu tava vendo os stories Porque tipo assim Eu sou o maior stalker meu Eu fico olhando meus próprios stories Eu fico tipo Ai meu Deus Tá muito ruim isso aqui Aí eu falo Ah mano Vou deixar isso aí Já foi Postei já era Ele é moderador Clica no selo que você já tem Vai na sessão de moderador E ativa Aí Ricardo Você tá aí Ele é Brod Manda um beijo aí Pra minha filha Yasmin Beijo Yasmin Me segue Belém do Pará Mais um aí Do Pará Do nada pedido namoro É isso Lua A gente acaba nem percebendo Acho que foi por e-mail Notificação Não sei hein Só apertar os seus Tem a opção de ativar Se tiver disponível O seu de modera Olha aqui ó Ô Ricardo Você tá aí? Ô Ricardo Ah Ricardo Ô Ricardo Olhando meus stories também Mó gato Ô Eu não sei Ter essa mania feia De ficar olhando meus próprios stories Ah é? Você aceitou o convite? Ô Ricardo Acho que ele nem aceitou o convite Eu demorei pra ativar o meu ó É não Acho que é porque ele não ativou o dele Não é? Depois eu vou falar com ele no Depois eu vou falar com ele no coisa ali No Whats Oi Kaiwan Seja bem-vindo Hum Ai No Nem vi o negócio aqui mano No Tava distraído Tava distraído Olhando pro Donaldo aí Deixando o coração Reginaldo Lopes Juliano Jesus Aí eu disse Xuxa querendo fazer propaganda Pra gente Sério é o mesmo? Hoje é o dia da preguiça Oh Marcos Então é tudo de não Você se puxou naquelas? Como assim? Como assim? Aliás Falando se puxou É Naquelas fotos Tava falando das fotos Eu tava vendo que eu tava sem maquiagem Naquela foto Falei que dia que eu tô fazendo Aí já foi mesmo Metade já viu Outra metade que não viu também Vai ficar sem ver Que agora sumiu Apareceu agora aqui Sério? Não perde tempo hein Posta mais Posta mais Mano Tipo assim Eu fiz 200 daquele Entendeu? Mulher gata Que coisa? Hum Beijo Renato Até mais Sou cheiroso Gostei agora Sou mulher gata E aí Lucas Santana Quanto tempo hein? Oi Kayan Lembrando que hoje Tem o sorteio dos apoiadores Galera É Então O Isaac né Se tornou apoiador hoje Eu tenho que colocar o nome dele Aqui na lista Isaac Posso ver as frases lá Ela fica Ela fica falando Que é por causa do signo Não mano Eu não posso ver o olho Não postando nada Que eu já fico o que? Já rindo? Eu vou no posto Ah eu tô lá KKK A Gleisiana Mano a Gleisiana é mentirona Peraí Deixa eu colocar o nome do Isaac Lá na Na lista Ainda bem que eu estarei na aula Hum É Pois é Daniela E aí Felipe Tudo bem? Oi Emanuel Boa noite Meu querido Calma deixa eu só arrumar aqui Vou abrindo aqui Rapidinho No wi-fi 300 Coisas ao mesmo tempo Só pôr o nome do Isaac Aqui Depois eu esqueço Aí já viu né E aí Ataíde Como é que você tá? Obrigada Gabriela Ricardo Brito E Dani Ela no topo do compartilhamento Ô valeu Felipe Ô vô men Beijos gata Até mais tarde Na verdade é boa É Marcelão Acho que não tá não Marcelão Saiu né Não consegue não colocar Nem na outra Marcelo Não deu pra ativar? Eu tenho que ativar Ela na sua né mano Tem que ir lá na Marcelo Games Lá liberou já Tô bem também Ataíde Obrigada por perguntar Meu querido Tantas emoções Oi Gabriela Beijos Já tá tomando água hoje Gabriela? I believe I can fly Amiga Bem isso Que isso? 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 Não acredito Obrigada Victor Olha rapaz Mais um pra concorrer aí Com o prêmio do avô Nils Quer dizer Obrigada Victor Comprando um caminhão de Amei aí Com o Isaac Este é meu patrão Gostei de ver Victor Gostei de ver Deixa eu colocar o nome dele aqui Na lista também Cadê o Victor? Victor? Victor você está aí? Como que é? Deixa eu olhar aqui Victor França Olha só o Brasil Victor França Coloquei aqui Brode Você não me rir Tá menino Fiz uma viagem lá Ganhei 15 mil Vai estar patrão Vai estar patrão O Volito vai dar carro Para todo mundo No jogo Boa noite Naldo Que massa cara Victor se tornando apoiador Também Hoje foi dois apoiadores Já hein cara O Isaac e o Victor Muito obrigada gente Por assinar a página aí Fica à vontade Pode pôr os pés no sofá Mais um mês aí ó Sempre esquece Que eu não sei lá Aqui vacilo Pior que nem a meme Chegamos em Catanduva aqui galera Alguém de Catanduva aí Milão Oh empresta Milão E Ricardo E Ricardo E Ricardo Renato Deben enviou La Plata 200 stars Milão agora foi Milão Milão Renato Cheirosão O rei da constelação Levante Isaac Que o Renato Quer sentar E aí Edson Seja bem vindo Muito obrigada Pela presença aí Tô dançando agora né Que agora eu ganhei Um monte de estrela aí Muito obrigada Fez chover o céu De estrela pra nós É ó Como é que é Chuva de meteoro aí ó Renato Deben Cheiroso Propaganda de novo Então pera aí Deixa eu Pera aí que eu vou só Sai e volta pra ver Daniela Sai e volta pra ver se resolveu Só pra ver se resolveu E aí Valdir E esse caminhão aí Você gostou Regi Diferente né Eu acho que eu nunca trouxe desse Ah Guilherme Você é muito gentil Fica à vontade Kendra pode pôr os pés no sofé Eu deitei e coloquei o pé sujo Nem é mentira O gol quadrado é baratinho 14 mil O problema é que precisa de nível 7 ou 8 Capaz 6 ilha de fiorino e eu de gol É rapaz Você puxando o bonde né É Lançou logo o meteoro de pegas Ah Giovana Que é isso aí Não Mas deve ter errado isso aí Tem que sair e voltar Sério maninho Giovana Giovana tá assim É banho geral né Fim do ano tá aí Quer comprar roupa nova aí Pro ano novo Gente vocês tem noção Que a gente já tá Agosto tá Agosto tá passando rápido galera O agosto geralmente demora 3 anos né Vamos marcar assim Achei que tinha levado o ban Falta de vontade não foi Ah brincadeira Esse aqui Valdir É Tubos Obrigada Ricardo Magalhães Nossa o Bonildo Que vacilo É Metade do ano hein galera Metade do ano Olha o Pedro Henrique aí E aí Ed Não que ano que vem vai se demitir Rapaz Oxi não Não faz comigo não Faz comigo não Ô eu queria saber uma opinião de vocês Entendeu O pessoal que costuma assistir mais a live aí né Com mais tempo Lembrei Vão tentar entregar teu presente de novo É minha glória Ô mas aquele lugar lá Que pra entregar Eles tem que mandar o O endereço da transportadora Pra ir lá buscar Porque os caras parecem que eles não querem entregar Porque lá recebe todas as coisas Lembra que você mandou pra mim a camiseta? Tava usando ela ontem até Fizeram uma pergunta lá Eu lá com a camiseta Rapaz eu já tirei logo Foi um Foi tirei logo Foi uma foto Pior que nove Ela dá as nove Eu tô me dizendo aqui Oh quer dizer Ano que vem acho que nem vai dar tempo de ficar aqui Vai sim Você dá um jeito Eu faço uma noite também Contra a 200 minutos Quase acabou não Obrigada Emanuel Gente vocês não tem noção De quanto Emanuel Leite Tá compartilhando nossa live Vocês não tem noção O Ricardo Magalhães também tá no topo aí Bravo Aí Dênir Assim que eu gosto né galera Vamos fazer a boa Entendeu Vamos sair e voltar umas duas Três vezes aí Durante a live Até porque vocês tem que ter um intervalo aí né Cinco minutinhos Dá intervalo Mas você sai Volta Entendeu Mas sai Mas volta Viu Pra vocês assistirem o anúncio Quer dizer Pra vocês Né Descansar Faz um tempinho que eu não recebo Ó Giovana Não recebe o que eu saio Dos moderador Como é que é Ano que vem Estarei ocupado Olha que danado Oi Edilson Já saiu Voltou já Daqui é que é pra chegar na loja Também ó Aí ó Chegar na loja E aí é Arthur Diretamente da Angola Buzinaço Oxe mas aqui ainda não tava merecendo Nada não viu Depois que foi dar pra ela Não dá pra merecer não Tô brincando Ó Valeu Desplana não Dá nada Ano que vem Vou estar ocupado também Mais ainda Oi Edilson Vamos parar Que são as coisas aí De ocupada aí Anúncio né Giovana Ó é o seguinte amiga Você tem que sair Voltar aí Tá certo Trabalhar E por terceiro ano De faculdade Se Deus quiser Vou namorar Rapaz Amém Deus te ouço Mas que você encontre Uma pessoa Leve Suave Como você Entendeu Camisa Camisa do Coríntia Não tá Me enxergando Não Renato Uma pergunta aí Quando vem a mercadoria Daquele magazine Papéis Já mandei Marcelo Mas você mora Um pouco longe Eu acho que deve Estar chegando Para você Daqui uns 6 dias No máximo Marcelão Já está No esquema E aí Isaac Você viu que o Vitor Comprou seu caminhão Não é Isaac Quer ver o que a Kendra Falou Pera aí Foi muito bom Passar esse tempo Te acompanhando Mas está fechando Cara Tô da hora Não é só isso Eu tenho que olhar Meu PC Calma ainda Não abre o chat Aqui de novo Que fechou Então Eu tô com vários Planos aí Eles assim Tá incluindo você Kendra da Moderação Um dia eu vou pro Brasil Conhecer meus amigos Vai ser um prazer Aliás Muito obrigada E o Felipe Oliveira Que tá fortalecendo Nossa live Com coração Guilherme Oliveira Oxe Vocês são um parente? Samuel Fernandes Ricardo Freitas Edmilson Souza Márcio Alvim William Vaughn Tomei bando chat Bom que eu saio e volto Tomando um Ô quer dizer Modelo não tinha mais Dá pra chegar Não tá merecendo nada não Vai sair da live Tô me despedindo também Ano que vem Vou estar Eu sou o culpado Fazendo vários nada Ó vocês para com isso Aliás Qual que era O que eu ia falar? Eu tava falando Que eu tenho vários planos Também Eu quero saber Vocês Vocês preferem o que? Jogo de Terror De ação De simulação O que vocês preferem? Além do Eurotruck Já vai Marcos Tô pensando Tá um pouco carregado Alguns programas Em segundo plano A limpeza Nos temporários Verdade Eu tenho que fazer Uma limpeza No cast mesmo Vem anúncio Do Ah Denner Mas aí também Toda hora Tô brincando Um dia de folga Veremos a live É isso é verdade Nossa Kendra Que sincera E aí Baú Boa noite Terror O Emanuel gosta De ver terror Porque na verdade O terror com a gente Fica sempre engraçado Olha o Apolo Aí de novo Segundou em Apolo Bulls GTA Na GTA Tô ando um pouco Estressada com o GTA Porque ele tá fechando Sozinho Padrão Jogos de terror Luciano Que é A maioria fala Que gosta de jogo De terror Olha Terror Terror Red Dead Olha o José Oxe Eu nem tenho Red Dead Eu não comprei E tava na promoção Esses dias Eu não comprei Devia ter comprado Mas agora 250 Não compro 250 Dá pra comprar Game Pass Jogar por 4 anos Não me engano E aí Fabiano Boa noite Como é que você tá Terror Ação Aventura Simulador Que fofinho Renato Obrigada Obrigada gente Eu fico feliz Que vocês estejam Aqui pela minha companhia Que o jogo É apenas um complemento Ainda É uma questão de equilíbrio Dó jogando comédia É um terror Dó jogando comédia É uma comédia Mano do céu Nossa Olha é verdade Tirou pelo jogo Do bebê lá Na verdade GTA O Valdir O pessoal curte GTA Ah o GTA Ele toma um tempo Galera Se for o RP Toma um tempo Apesar de que eu sou Bem anti-RP Então acaba que Que eu tipo Sei lá Eu só faço bagunça No jogo Pra mim Tanto faz também Não estou Não estou Se dá pelo que então Dó Será que volta ou não volta? Ultimamente eu tenho parado Um pouquinho Com volta ou não volta Passa ou não passa Que senão daqui a pouco Vocês vão enjoar já de mim Beijo Renato Depois você Ajeita algumas coisas Pra mim Pra mim chegar chegando Entendeu? Vizinho Queria tomar uma sopa Hoje Do nada né O pobre Deixa o tio aqui Parra menina Meu filho Moleque é minha cara Nicolas agora Quer ser piloto De Fórmula 1 Aí sim É Não sei Uma hora Uma hora ele se decide Ele só gosta De coisa difícil Jogo de terror ou não Ai E aí Matheus Eis Boa noite Boa noite Pra você também Vai pra onde? Oxe Deixa eu ver aqui Tô indo pra Cordeirópolis Conhece Cordeirópolis Matheus Aconselhei ela A ir bem na tranquilidade Falei Se tu vier com esse passo Não passa de novo Eu vou Pior que ele falou mesmo Ele falou Tá maneira de editar os vídeos Tá bem legal Tô achando assim Sensacional Mas vamos parar Com esse negócio De passo ou não passa Que tu já tá saturado Aí eu falei pra ele Quanta vez na semana Posso fazer Ele falou De preferência Não fazer É o ideal Esse mês Pra terminar Um mês bom Mas assim De preferência Não fazer nunca mais Mas esse mês Se tu não fizer Já tá bom Estaria 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 Sua companhia O Brody Tá Estressado Levei ele E o Miguel Pra andar De kart Ontem Por isso Ah Kart Legal Eu acho Que o Ricardo Ele 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 também Pilota Piloto De carro E tal Eu acho Que é legal Então Luciano Eu não sei jogar Não sei a posição Dos jogadores Direito Sabe Então Por isso que eu não jogo Quase Oi Gilson Boa noite Boa noite Carlos Eduardo Aquele dia Vocês falando Sopa com pão Aí o povo Espantado Eu adoro Sopa com pão Eu também Esse povo Tá vendo errado A gente quer O time Sopa com pão Miojo Com pão Com pão Quantas vezes Por semana Posso fazer Se puder Não fazer Essa semana Lavei Minhas mãos Do nada O Brody Tá como Não foi Tanto assim Não Foi bem assim Mesmo sim Viu Sopa com pão O Brody Não sabe Que é bom Mano O Brody Não sabe Que é bom Não Esse jogo É legal Esse jogo É legal Galera Porém Eu acho Que eu Tô meio Que zerando Ele Porque eu Já trouxe Quase tudo Que tinha Pra trazer Nesse jogo Eu tô tentando Pensar em Coisas Diferentes Eu não quero Parar de trazer Ele Porque é um Jogo que a gente Consegue se Comunicar Eu consigo Conversar Com vocês Então é quase Que um Hangout Porque eu tô Aqui dirigindo A gente Conversando Eu vou Conhecendo Vocês Melhor Tipo O Paulo Walker Tá rindo Do que Paulo Desculpa É que eu tô Sensível Essa semana Ó Rafael Rodrigues Deixando Coração Elias Gomes Thiago Bezerra Chegou Como Deixando Coração Gosta Gosta De pão Com arroz Feijão É gostoso Pão Com arroz Feijão É gostoso Eu não sei Eu acho Pão Com feijão Já comeu O Lolilson É meio Que dirigindo Oi Paulo Tudo bem Você tava Rindo aí É Paulo Que eu vi E aí Gilson Seja bem Vindo Rio Grande do Norte Tá calor aí Né Chorei Chorei Demais Que eu sou Desobediência Menina Mas a desobediência Foi no sábado Tu já tinha Sábado e domingo Pra chorar Agora já pode Vim aqui Vai Essa danada Vai pra escola Tá me zoando Essa menina Bom início de semana Pra você também Marcos Então Só que eu sinto Muita vontade De trazer Outros jogos Também Porém Esse horário Continua sendo Dura Truck Aí né Eu preciso Só acertar O horário Direito Né É isso né Sobrinho Você come Sabe Que é um feijão Sabe Que um feijão Diz pro outro Até feijão Não acha Esse jogo Entediante Ô Mayara Mayara de novo Meu Giovana Usupador Na verdade Mayara Eu gosto De fazer As missões Do jogo De vez em quando E também Os desafios Eu procuro Tá jogando Mais Jogando Sabe Não só Tipo Andando Por andar Nem agora Tô fazendo Uma entrega Mesmo Então Tô tentando Dirigir Certo Conversar Com vocês Tô tentando Fazer Tudo De um jeito Só Entendeu Perder Perderei Mais Meu Tempo Com você Lá Na Vila Socorro Mas Não enjoa De jogar Porque Cada vez Vai tendo Umas missões Diferentes Tipo Jogar Qualquer Outro Jogo Sabe Que você Tem que Jogar Todo Dia Sei lá Não Enjoa Bora Fazer Uns comboios Aoba Sabendo Hoje Pois é Gente Se você Ajeitar Sua Estúdio Antes Dessa Live De Terror Ah Na Verdade Acho Que Como Demais Existe Dois Tipos De Moderador Os Que Banem Da Stream E Os Que Banem Tem Um Pingo De Paciência Mas Banem Da página É Olha Caminhão Danada Não sei Não Valdir Ela Sempre Volta Ela Gosta Da Giovanna O Negócio Dela É Vim Aqui Para Falar De Giovanna Terceira Propaganda Quer dizer Puxa Vida Daniela 1 26 Me Ajuda Aí Me Ajuda Aos AD Oi José Newton Tudo Bem Então Além das Lives Eu tenho Que Criar Conteúdo Para Outras Plataformas Além das Lives Então Fica Meio Complicado Fazer Com Muito Tempo De Live E Não Criar Conteúdo As Veis Eu não Crio Conteúdo Eu também Não faço Live Ficou Ficou Enfim É Só É A Giovanna Tem paciência Ainda Oi Rodin Conheço Lolilson Gente boa E aí Laércio Chocolate Milho Ah Não Olha o Waldir Chocolate Com milho Meu querido Eu sinto muito Mas aí foi muito além Do que Não consigo nem Imaginar o gosto Oi Oi Rodin Tudo bem Eu preparo Rapaz Olha Obrigada Paulo Termina seu estúdio Pra não sair os gritos Apesar de que agora Eu faço questão de gritar Na hora que esse povo mudar pra cá Gente Sério Mano Essa construção infinita Aqui Mano Na moral Sério Hoje o cara ficou batendo Ele tá batendo Parece que ele tá sabendo Que eu tô aqui Pois é Ele tá batendo aqui Na minha porta Ele vem com a parede aqui Na minha parede Aqui esse danado Bater aqui E aí eu fico assim Tan 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 E fica tipo uma Sério Tipo Uns 15 dias Não Mas ele acorda 8 horas da manhã Aí ele para pra almoçar 11 horas Meio dia Meio dia Ele para Aí ele volta A bater esse trem Meio dia É 1 e meia Ele volta já Nesse trem E aí eu fico nessa Aê Marcos Quem mais assistiu O anúncio aí Comenta eu aí Brody Tu vai me escutar Da próxima vez Tu promete Brody Você sabe que eu sou sonsa Mas eu prometo Que eu vou Vou me esforçar aí Entendeu Para abrir minha mente Eu já abri minha mente Para muita coisa Sabe É muito difícil Para mim Tem muita coisa Que é muito difícil Mas Enfim né Eu vou conseguir Vai dar certo Mano Vai dar certo Vai me tornar uma pessoa Incrível Maravilhosa É Hum Você está aí É moço E aí Alisson Tudo bem Então Falando em jogos Hoje eu estava baixando Um jogo diferente Gente aqui Ah Não assistiu não Foi Regi Ah Assisti Nossa Mano É Eu erro Tentando acertar Mano As vezes eu Eu erro De novo Acho que vai Acho que uma hora Eu aprendo Uma hora Tem que aprender Ele vem Ai Chegou Ese Daniela Põe muito para nós Áudio lá no grupo Quer dizer Puxa a vida Vai lá então Mas sai e volta Da live Já para garantir Mais um anúncio No PC É raro Aparecer É Obrigada Fabiano Que bonitinho Neném Estava assistindo A série Dói em Dubai Mentira Neném Isso aí não Meu amorzinho Está aprendendo Com esse coração Enorme que você tem Rapaz Mas no coração Cabe muita gente Está transbordando Oi Rosa Sou do Paraná Ô Lolilson Lolilson A Cinderela É Romeu Romeu É violeta Ué Por que Cinderela Mano Cinderela só dorme Não durmo Não acordo cedo 7h20 Eu já estou acordada já Estou já preparando Os conteúdos Aliás Estou tentando Fazer umas Umas edições Eu tenho até Que conversar Com você Conversar com você Para ver se Você consegue Fazer para mim Vou te mandar Depois uma edição Que eu fiz Ai Para ver Qual é Que é o babado Aí Entendeu E aí Apolo Para ver Se tu Qual é Cinderela dorme Eu posso ser Até assim Ah não Cinderela Mano Errei as princesas Cinderela não é A bela adormecida Que dorme Parabéns Você é top Ixi Brody Agora você já vem Oxe É É É Nós dá um jeito Eu tenho que fazer Edições de até um minuto Entendeu Para postar Nas outras coisas Principalmente no Shorts Né Aí Ai Carlos Então Principalmente Nos shorts Porque lá O formato Da live Não vai Entendeu Não dá Não dá História de princesa Julieta Errou meu Minha vontade É de ser mais É Prático Às vezes É a minha vontade Também Cara Mas isso é bom Quer dizer Que tipo Eu não sei Mas parece que você gosta De mim Então tipo Você quer que Eu melhore Né Obrigada Brody Eu tenho 30 anos Meu querido E você Quantos anos você tem Aquelas mesmas Que eu fiz Sábado Ideais Aí 5 segundos 1 minuto Não Eu preciso Tem que ser 60 segundos Certinho 60 segundos Certinho Pra mim Ó Tá só o meu E aí Alexandre Como é que você tá Boa noite Anderson Lopes I am fine Thanks And you Tio Eliel No topo do Compartilhamento Use nato Tio Eliel Really Yes 3 3 3 3 3 3 3 Years old De repente 30 é Marcos Mole pra nós Mano É 60 segundos Certinho Preciso Aí só que tipo Assim Eu preciso de Obrigada Kendra Estava ficando sem graça Obrigada E aí Carlos Obrigada Boa noite Boa noite Juliano 22 22 Muito obrigada Fico Lesurjeada Aí com os 22 Duvidou Quer dizer É Eu já tô Senhora Já Aqui continua Friozinho Nossa E eu que preciso Fazer Preciso fazer Reels Galera Mano Eu não tô conseguindo Fazer Reels Cara Eu não tô Conseguindo Fazer Reels Nossa Que difícil Eu preciso Fazer Eu tenho Que fazer É por questão Do trabalho Tem que postar No máximo Sexta-feira Um Reels Aí mano Vocês curtem lá Não vai dar risada Não Pelo amor Deus Mantém formado Se for Mandar hoje Quando sair Da aula Eu te respondo Beleza Tudo bem Boa noite Boa noite Leonardo Oi Damião Tudo bem Boa noite Gravou o vídeo De Eurotrack Gravei uns vídeos De Eurotrack Aí Mas Vamos ver Eu gravei Alguns só Não foi muitos Não Manda pra mim Gilvan Lá no grupo Lá Ué É Foi quase que Eu entro no lugar errado Oi João Tudo bem Boa noite É mentira Que não tem Essa série não Hein Ô Gilvan Pode mentir Lembro Leonardo Aham Sempre vê meus Reels É Eu gosto Eu faço Reels Misturado Tipo Ô Cássio Tudo bem Boa noite Bem vindo patrão Eu faço Reels Misturado Porém Reels com Eu preciso fazer Reels De eu tipo Dublando alguma coisa Eu fazendo alguma coisa É muito difícil Eu não tenho muita inspiração Pra essas coisas Então eu tenho que estudar Obrigada Jander E o som E o som Você também Enquanto isso Fazendo as atualizações Aqui Aê E aí Tio Eliel Como você tá Como passou E o domingão Ai De novo De novo Fechou De novo Tem que fazer Uma limpeza Aqui Tem que fazer Uma limpeza Urgente E aí Devan Oi Fábio É É É É É É É Tu nem fez a trend De fotos Pois é Cara Aquela trend De fotos Lá Tá todo mundo Fazendo O negócio De trend É que tipo Todo mundo Vai fazer E todo mundo Tá fazendo Aí eu fico Ah mano Será que parece Tá copiando Mas não é Tá todo mundo Fazendo O negócio É trend Já é pra fazer Eu tenho que fazer Oi Ulisses Vou fazer Mão atrasada Tem que ficar Mais atualizado Esse negócio De trends Eu li Rei Rei Eu não entendi O final Mas eu li E aí Cássio Você tá bom? Como é que tá As coisas aí? Oi Felipe Voltou Apolo Susto? Ué Como assim Devan Como assim Susto? Ué Estou nessa aí Ah gosto não Me protege Reparei que saiu O Robs Foi bom Faltou sua live Mas enfim Nada é perfeito Bom bonito Barato Cássio Sim Na verdade Eu tenho alguns Reels pra fazer Que é Específicos Eu só posso fazer Aqui pro Face No caso Alguns Reels Específicos Eu quero fazer Com conteúdo Gamer Sabe Tipo Eu quero fazer Com o que a gente Faz aqui na live Então é difícil Pensar nisso É mais fácil Fazer tipo Quando Quando já tem lá Uma coisa criada E só Só replicar Mas é Tem que fazer com Com a criatividade É muito difícil Fazer isso E aí Lucas Como é que você tá Vai Brod Então Eu até dublo bem Gilvan Você acredita Eu faço umas dublagens Legal Porque eu Eu usava muito Aquela Na verdade Acho que foi eu Que comecei a usar Aquela rede lá Mano Na moral Eu fui uma das pioneiras Eu ia usar Porque é recente Né 2021 Assim que lançou Eu já fiz Eu comecei a A fazer lá Um Um Umas dublagens E eu era boa naquilo Eu gostava E achava divertido Mas toma muito tempo É Cássio É isso que eu preciso fazer Sabe Função do jogo Memo do jogo Sim É então Tem uma que eu quero fazer Que na verdade Eu tenho uma lista Ali pra fazer Uma lista que me mandaram Que aí eu tenho Que dá pra mim fazer Né Daqueles Ah Obrigada Macena Tem Macenão Eu não Ui Ai Obrigada Macenão Zilação Macena Mais informações Chame no privado Quando fazer os trem Coloca as músicas Que tão em alta E eu uso as tags Também É então Eu vi mesmo Tem umas que é pra 7k Setinha pra cima Né É galera Tem que fazer Tem que fazer Hoje eu já tava aqui Testando Posicionei a ring light Fiz algumas aqui Só que Tipo fica só pra mim Porque eu não tenho coragem De postar ainda não Porque eu só tô Eu tô treinando Né Apesar de que tipo Eu nunca vou ficar boa Se eu não postar E postando mesmo Porque senão A gente fica pensando Volta a tempo Só vou fazer uma prova Até em mim Vixe maria Beijo brode Até mais Beijo Boa aula É Ovonildo É isso mesmo Tá bom Adevan E aí Italo Você tá bem? É Eu preciso fazer isso aí Entendeu? Sim Lá na Na outra Cássio Na outra Que é Que é Que é parecida Com a outra De vídeo curto Parecida Com essa segunda Aí né A segunda É Eu sou contratada Também Aí eu tenho que fazer Só que Eu preciso fazer Outras coisas Lá Na verdade Eu tenho que postar Aqueles negócios Eu tenho muita coisa Que eu fico pensando Galera É tão difícil Sim tio Eliel Nó É bem isso É A gente conversa E faz Como que é E sim É que daí Eu tenho que criar Pra outros lugares Também Entendeu? Cada um tem um formato E eu preciso arrumar O formato Dos meus reels Dos meus Dos meus reels Porque Acaba ficando No formato Com as tarjas Assim Que eu pego Os clipes Então eu preciso Editar esses vídeos Aí Pra poder Mandar Preciso colocar eles No formato De vídeo Mesmo E aí Flávio Tu é humilde Isso que importa Valeu Rei rei Eu espero que vocês Sempre gostem Da live Galera Vai ter dia Que vai ser Bem mais tranquilo Né Vai ter dia Que vai ser Mais tranquilo Vai ser Uma coisa Mais conversa Tipo Hoje Peguei uma carga Assim Só pra nós Ter umas prosas Pra começar a semana Bem Quero saber Como vocês estão Também O que vocês fizeram De bom E aí Depois a gente Vai fazendo aí Vai animando Mais Meio da semana Aí Um por um Então O problema É que na hora Que eu upo Os meus Vídeos Acaba que eles Não saem Cheio Né Ovo E aí Luquinhas Como é Que você Tá Tava brigando Era sozinha Olha os Vizinhos de Daniela Ah sim Cássio Aham É Eu tenho que postar Mais lá Eu tenho que postar Nos dois Mais Tem que me Organizar Beijos Até mais É Isso é Ovo Nildo Mas apesar De que eu pego Direto Entendeu Eu posto Direto Seu nicho Que é jogos É mais tranquilo Pra fazer Esses vídeos É Então Tipo Eu só preciso Aprender Mais ou menos E seguir Um padrão Tipo Na verdade Eu tenho que Eu tenho que Testando as coisas Primeiro Mas Depois que eu Aprender Esse padrão É Manter Ah Entendi Tem dois E aí Marcelo Souza Esse aqui É o Eurotrack Simulator 2 Aliás Cadê Os carros Ah Eu vou Digitou o nome Do jogo Pra você Eu nem Estou Escutando Caminhão E aí Mario Lúcio Boa noite Muito Obrigada Obrigada Já por Compartilhar Gigi Gatona Também No Compartilhamento Muito Obrigada Buzina Dá pra escutar A buzina É Eurotrack Simulator 2 Marcelo O pessoal Tá digitando O nome do jogo Aí Oi André Luiz Araraquara Salve É Prático Eu tava Editando Lá Mesmo Hoje Estrada Perto De casa Aí tá Como Ê Luquinhas Verdade Então Fazendo O que Aí Vão Asfaltar Como é Que é Obrigada Lúcio É O aniversário Da Thaís Hoje De Mário Sim Cara Muita coisa Legal Né Nossa Faz muito Tempo Que eu não Edito Tá baixo Né Gigi Ah Hoje O som Do caminhão Tá muito Bom Não Deixar Só Minha Voz E aí Digão Beleza Como é Que você Tá Ah é Carlos Sério Itapeva São Paulo Olha aí O nazil Da Itapeva A falsara Coloca Na tela Que dá Pra ver O nome Do jogo Como Assim Ah Verdade Cássio É A gente A gente Que tem Que fazer Criar As próprias Coisas Aí É meio Complicado Mes Muita Coisa Tem que Estar Ativo Em todos Né De Preferência Ah Ela vai Sim Mário Só Marcar Ela Meu Querido Suave O rei Rei Tá Aí Rei Rei É Bravo Rei Parceiro Nossa Aí Bravo Tá Sempre Na live Aí Ah Entendi Luquinhas Mas não vai A falsa A falsa Mano Sem falar Se me der De primeira Assim não vai A falsar Asfaltar Asfaltar Foi Objetivo Do vídeo Pra qual Idade Será Qual Qual Público Alcançar Tudo Isso Você coloca Aí No vídeo Pra aquilo Que você Queira Atingir Sim É Eu penso Que tem que ser Coisas Que Tem que ser Coisas Que as Pessoas Se identifiquem Né Pra ficar Mais Pra entregar Mais Ou que interajam Também Né Ah Chegou Aí Mari Lúcio Ah Que bom Meu querido Tá bom Se você puder Marcar lá No insta Fico feliz Meu querido Espero que faça Bom proveito Boa noite Raimundo Não tem mais Você não briga Comigo não Luquinhas Tem que ser Pra menor de idade Eu tenho 15 anos Beleza Pois Positivo Rei Rei É quase A mesma Sim Verdade Eu só preciso Mudar O formato Mesmo Os formatos Agora que Que eu Quero fazer É tudo No formato Mesmo De Reels Tudo nos Formatos De Reels Né Nossa Felipe Obrigada Por compartilhar Live Mano O Felipe Compartilhou Demais Nossa live Humilde Eu vou andar Um pouquinho Dentro do carro 15 cada lado Como assim Não entendi Dá pra ouvir Dentro Ligador Caminhoneira Hum E aí Rodrigo Matheus Oi Ezequiel E aí José 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 Tomás Tudo bem Seja bem-vindo A idade Da menina Esse galo Bem caminhadol Bem-vindo Marcos Alan Valeu aí Hernanes Também Fortalecendo Com o coração Do coraçãozinho Joga de ladinho Olha que bonito Que tá O caminhão E aí Calê Mais uma semana Abençoada Meu querido Oi Maicon Seja bem-vindo Verdade Luquinhas E pra subir Então Pra descer Até de boa Mas e pra subir Ah tá Da Dani Que você tá falando Nossa Dener Você atrasou De falar E que eu até esqueci Calê Eu aprendeu Deixar o coração Ixi Maria Esse nome Não sei falar não Crie Esse aqui Ai Oi Hernanes Obrigada Nazildo Cadê a mão Dos motoristas Aí Amiga Dirige Por telepatia Os horários De live Geralmente A gente começa Em umas 5 horas Da tarde Às vezes 6 Hoje comecei Atrasada De novo Descer é pior No freio É É verdade Eu não pensei nisso Aham Daniela Confia Obrigada Maicon Por compartilhar Nossa live E Felipe Fernando Também Buzina Buzininha Desanimando A buzina Tá triste Já estamos chegando A 1.900 km Sem comentários O Marcelo comentando Geralmente 5 Às vezes 6 Ah Por isso Você tá sem comentários Não é Marcelo Desculpa galera Não adianta Você ficar se desculpando Tem que resolver Foi mal Foi mal Se eu fizer mais cedo Eu consigo fazer outra live Entendeu Consigo fazer duas Agora Se eu fizer muito tarde Terminar muito tarde Né Nossa Meu Deus E aí Rodrigo Seja bem-vindo Ó Como é que pode Esse negócio de caminhão Parece que a gente quer Vai seguir mais Vem aqui O cara perguntou Por que eu tava fazendo o vídeo Mas você fala Eu sou o dono Aqui Eu também Pago Você já explica Pra ele Oi Jorge Bem-vindo Obrigada Rodrigo Dentro do caminhão Mostro Aí ó A interna dele Passamento Três dias De uma pessoa Pra outra Pelo menos É confortável Né Vamos ficar dentro Do caminhão um pouco Curtiu Olha aí os Bonitos né O caminhão Renosão Aqui ó Coloquei aqui Os retrovisores Que dava pra vocês Enxergar aqui também Apesar de que né Toda danizinha Toda Nicolás Cadezinha É Marcelão Tem isso também Né Duvido Te tirar 20 Para de comer faixa Desculpa Antônio Agora vai Antônio Ó Vamos ver se agora Eu consigo Agora dá pra ver ali Ó Não tô comendo faixa Não É rapaz Foi só falar Antônio É Você viu Caleu Que hoje até O motorista Daquele magazine O papel estava na live Vai vendo Que buzina é essa Mas eu Desculpa A do outro caminhão Que nós viemos Acho que foi na Acho que foi o que Na Sexta-feira Nós viemos de caminhão Acho que foi sexta né Aquele caminhão Tava top hein Duvido Se tirar 20 Nos dados hein Duvido Ninguém consegue Tirar 20 Nos dados O Felipe Fernando Chegou perto De tirar 20 Maicon aí Seis Tá longe Maicon Denir 14 Hum 19 Nossa Denir passou muito perto Ah Entendi Luquinhas Aí não pode Ah Entendi Particular Não pode Hum Ah tá Pensei que você É Ah é público Achei que era particular Ainda compra um caminhão Desse É rapaz Aí sim O Apolo Tá tentando de tudo Pra tirar 20 O Daniel Tá com Mandei convite Pra ser seu amigo E você não aceitou ainda Oh Nilson Não vi meu querido Eu vou aceitar Que eu tenho que aceitar A lua também Oi Nicolas Boa noite O para-jogos Tá meio torto Tá não Tá não Cházinho de gengibre É bom né amiga Dá mais que tá esfriando De novo Faltou só 19 Só um Você já tirou Confia Ah Ah Oh o Daniel Tirou 20 Boa luz E nasce o Daniel Conseguiu Beijo Hernandes Bom trabalho Meu querido Ó Piscadinha Ó o Carlos Dionísio Vem também na nossa live Não Ai 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 Carlos Capaz de tirar 20 Vai vendo O que eu perdi Nada Continua aí Trabalhante Hoje eu vim com esse aqui Amanhã eu vou vim com No mapa de desafios Né Amanhã eu vou tentar jogar direito No mapa de desafios Fazer aquelas estradas Braba Faz tempo que eu não vou Nas estradas De ficar Coisando Estrada Uma brincadeira Eu vou indo Do quase A sorte Está com Chegou agora No trabalho Como foi o seu dia Carlos R O L L O Adilson Depois vou aceitar Meu querido É que eu não vi Eu não olhei A lua também mandou E eu nem vi Sempre tirou um dos dados É Porque será Você tem sorte No amor Meu querido É por isso Foi bom Rapaz Que é capaz Que é capaz Que eu vou indo Tirando Não Mentira Tá cansado Você já jantou Carlos Não Não é possível Mano Eu não tava com sono Até agora Não tava com sono Até agora Não Não tá certo Isso não Tem que tomar Mas hoje Eu fui tomar sol Eu tô crescendo Ai Adilson Conseguiu Eu tô ficando mocinha Gente Hoje eu tomei sol Consegui tomar café Sem açúcar Eu tô crescendo Tô ficando mocinha Já Sinta um orgulho De mim Não Oxe Como assim Cusco tripo Ih Por que é isso aí É o que Luquinhas Não entendi Oh Michael Tirou 20 nos dados Parabéns Michael Quero brincar mais não Daniela Daniela tentou 300 vezes Em nada Sem sorte Não tem sorte Qual é Tirou 21 Michael Quase Fazia disso Olá Júnior Pediu uma pizza Carlos Lê na segunda-feira Tá patrão Hein Tá patrão Comendo pizza Segunda Adiós Moi Bien É tu Tô com os fortes No amor Então É Oi Ah O que você falou Verdade Luquinhas O que que era Que você falou Vou tentar não Rapaz Nem tiro 20 Quer fazer agora Luquinhas Você que sabe No final dessa live Vai ter o sorteio Dos apoiadores Aí Hoje vai ter Para os apoiadores Aí D20 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 Confio Agora Ninguém O apoiador Tirou 1 Felipe tentando Agora é Daniela Jogar de ladinho Faz coraçãozinho Aê Felipe Ah Você vai fazer lá No grupo Ah Beleza Felipe Ô Luquinhas Fechou Obrigado Valdir Procura lá Maicon Ô Giovana Giovana É bom Vem Só gente de sorte Hoje Que bênção Ô Maravilha Ô Adiós Quase Adiós 10 é quase 20 10 é quase 20 Barulhês Meu jogo Tá meio Travando Ali O jogo Tá rodando Listo Pra vocês Oi Me mandaram Mensagem Agora Oi Rê O que Aconteceu Ai Depois de 2 milhões De anos Consegui tirar 20 Daniela Pé frio Ô Daniela Pé frio Mano Ah Daniela Pé frio Ô Deixa um coração Pra mim Fazendo Pavor Tá com 666 Aqui Obrigada Imersão Deixa o coração Deixa o coração Tá rodando Liso Ah que as vezes Parece que tá Meio Meio Coisando Vou fazer Uma limpeza No meu PC Hoje Fazer aquele Do SeaCleaner E aí Leandro Souza Tô bem E você Como é que Você tá Ó Acelera devagar Dó Acelera devagar Agora acelera rápido Vai Acertei Mentira Daniela Par de mentir É verdade Daniela Aceitou Aceitou Acertou Ah Sério Chego Mentira Sério mesmo Renosão Brabo Não acredito Eu fui pagar Um boleto Hoje Literalmente Fechei A lotérica Rapaz Os boletos Bovando Obrigada Nazildo Chamou de Preferio Acertei Mandou mensagem Pra mim Vou ver Tem sorte No amor Deixa eu ver Aqui Peraí Ombro Poe E E aí É isso mesmo, Rê É isso mesmo, Rê Entendi É isso mesmo, eu respondi pra você Meu amuleto Mas o que é isso? É o Elton agora entrando nisso aí Só sai daqui pra comprar as coisas, rapaz Tirei 20 finalmente Que isso, Manoel? Obrigado pelas estrelas Manoel, purificação O rei da constelação Obrigada, Manoel, seu lindão Deixa eu ver o que vocês falaram aqui Desculpa, eu tava respondendo ali O Rê Começando a adquirir a estresse aí Não tinha os dados aí Ai, meu Deus Você vai treinar o meu d'água aqui Obrigada, viu? Ô, Levezinho Ô, Rê Ai, meu Deus Agora eu quero ver Vai Atravessar aqui Que buracinho da bexiga, mano Nossa Que corvo fundo, meu Meu Deus Não sabia que era fundo assim, não Ah, tá Era só um Mas cheguei 5 minutos aí A Giovanna chegou na hora de fechar Poxa, olhando que aí pra Giovanna A mulher da Daniela É mais péssima que ela É verdade Quer dizer Aê, Thiago Ô, salário Não Que salário Que, rapaz Tem salário não Esse mês acabou Aí, agora vai Vai não Vamos ver se eu consigo sair Porque eu devia ter colocado Caminhão já na pista, né? Fazer uma vestourinha Nesse implement aí, rapaz Diga Tava tomando banho, Thaíde? Ô, tá cheiroso Passou, foi Ah, Deus Conseguiu tirar 20 também Tem que tirar 20 Um ótimo clipe aí pro Reels Ô, verdade, mano Eu quero colocar Os negócios Tipo assim também Mulher fez uma cara Já tava assim Com a Giovanna Já Não dá 20 Tem que tirar Esses prints aí Esses clips, né? Vamos E nosso Elton De Nils Também conseguiu aí Tirar 20 nos dados Gilvan Bahia Com sorte Nada Obrigado, Bonildo Eu tenho que dar uma olhada Nas lives Tem algumas lives Que eu tenho que baixar Que não dá mais pra clipar, não E aí tem muita coisa legal ainda Que dá pra aproveitar Fazer Caminhão de carga Caminhão de carga pesada Industrial Hã? Fazer um vídeo De caminhão de carga industrial? Conseguiu, Adios Parabéns Ihuuu O Adios Tá lá tentando Ali Olá, Kaisar Rudy How are you? Tamo chegando, hein, galera 800km Não, mano Tem que terminar isso aqui Pra me pegar outra O Daniel ainda tá tentando Meu, meu Deus Ah, tem um meme também Da mulher que fala Que Relaxa, meu Tem aquele lá Que lá eu vou fazer também Internet caindo Relaxa, meu Bagulho assim Ah, eu tenho essa ideia legal I am good How about you? Oh, I am great Thank you so much For asking Ask Acabei de falar com eles Vai chegar na quarta-feira Oh, obrigada Muito obrigada, meu querido Isso que avisa, sabe? O pessoal lá Mas o pessoal Vou te falar É desligadão Dois anos, meu Relaxa Ela fala o signo Signo que era Ela fala uma coisinha do signo Não sei o que De virgem De capricórnio Relaxa, meu Aquela mulher Aquela mulher é muito legal Ela é engraçada Tipo, ela dá logo Ela fala logo O que tem que fazer Vai sair, Giovanna Confia, amiga Já manda pro Renato Aí também Os números depois Sério, Denner Vou tirar os dados Várias vezes Será que dá alguma coisa? Eu não sei, gente Se os dados Dá como Alguma coisa Sei lá Viu, Fusca? Aonde, Giovanni? A lua já foi Até aí Estou lá no grupo Oi, Leandro Tudo bem? Tá no céu Ela estava esperando Uma oportunidade Entendeu? Ela estava esperando Uma oportunidade de brilhar, né? Estou linda hoje, Giovanna Obrigada Ah, sai daí, Diego Ela já conversou, Diego Ela falou Se eu deram Eu sei não, hein? É Vai vendo Se ficar tudo rico Fazendeira Vai ter o quê? Entendeu? Me levar pra Dubai Me levar pra praia Olá Sheila Como você está? Marcelo Não pode falar Assim, meu querido Marcelo Você tem que falar Sabe por quê? Toda vez que Ai Peraí que meu batom Tá Desfazendo a minha boca Aqui Peraí Toda vez que É acontecendo Alguma coisa assim Você realmente Tem que sair Respirar Entendeu? Mas não adianta falar Porque a palavra Tem muito poder Estou aprendendo isso A palavra tem muito poder O bom também, Marcelo É tentar fazer uma meditação Sabe? Não sei se você gosta Desse tipo de coisa, né? Mas é bom fazer uma meditação Se não Tomar um sol Sair um pouco de casa Deixar as coisas É... Fluírem, sabe? Às vezes as coisas É que nem a vida Não é só coisa boa, né? Às vezes vai dar alguma coisa errada Às vezes vai... Né? Mas... Se você manter o pensamento positivo As coisas boas Já voltam rapidinho Entendeu? Porque a vida é assim, ó Montanha-russa Obrigada, Leandro Oh, I am great, Sheila Thank you Thank you Momento de reflexão Sim! Porque eu quero meus amigos bem, né? Eu sei porque Tipo, eu também tenho esses sentimentos Eu tenho essas... Essas coisas também, sabe? Essas dúvidas Essas questões aí Que o Marcelão tem, né? Inesperado Palavra tem poder Sim Tem poder Quanto mais você vai falando Entendeu? É a mesma coisa Tipo, ah... Ah, que eu não sou bonita Eu sou linda Eu sou maravilhosa, Brasil Para com isso Ah, mas eu não consigo Você consegue Eu consigo Eu consigo Pra descontrair Não, mas nem fala É bom você falar coisas boas Entendeu? Fala pics de 20 mil Fala que ela não está dando certo Porque senão Quanto mais coisas você vai falando ruim Mais coisas a gente vai ficando Aí vai ficando assim, ó Aí quando você vê Você está assim É, Cássio Oi Eu sou mó gata, meu Eu sou maravilhosa Entendeu? Nada com isso Vai viver Não vi, Giovanni E por que eu estou aqui faz 3 anos? Eu acho que é porque você gosta, Ataíde Eu espero que você goste, né? Ontem fui aí, ó Mercado de ações Perdi um bom dinheiro no meu tempo Mas eu sei que consigo tudo de novo Não desistir nunca Sim Dá dinheiro aí, dó Não, Marcelo Marcelo, as palavras têm poder, Marcelo Mas aí você está usando errado Você está usando errado, Marcelo Você tem que falar que ela não rosa vai dar bom Que você vai me dar dinheiro Entendeu? Ó, o Marcelo é rico O Marcelo é rico, entendeu? O Marcelo vai ficar rico Tem que falar essas coisas O Marcelo é poderoso Às vezes eu fico Às vezes eu estou assim, numa Ai, aí eu fico com o pudim Meu, não consigo fazer isso Não consigo fazer aquilo, tal Não consigo, sabe? Desenrolar as coisas Que eu preciso desenrolar Eu fico muito travada E acaba que eu não faço nada Tipo Eu não faço nada Que eu tinha que fazer Eu faço um milhão de outras coisas Que não era o que eu tinha que fazer Então eu estou aprendendo isso aí Ter mais foco E ser mais positiva Palavras positivas Atraem positividade É a mesma coisa Se você ficar assistindo Só filme de terror Entendeu? Essas coisas assim Coisas negativas Atraem negatividade A Ed O O Giovanni É, a Taíde Até porque Se você assistiu Atraem faz três Não, não tem como Na casa da Dani Nem rato tem, rapaz Por conta da gata Que mora lá Eu sou milionário É isso, Cássio Vamos A palavra tem poder Vamos atrair coisa boa Oi Daniel Tudo bem? Ó, só de falar em coisas boas Já Eu não sei Eu já fico com Eu fico feliz Já aumenta assim a moral Entendeu? O sono passa É Por isso que eu falo A palavra tem poder Tio Eliel Realmente E Geralmente A gente tem que ficar perto De pessoas que Atraiam E falem coisas Positivas pra gente Que vai Melhorar, né? Lógico Não vai ficar só Elogiando Que aí é falsidade Mas tipo Falar O que tem que ser dito Mas de uma forma Consciente, né? Pá Eu sei poder Mas Diego Tiego Rapaz A gata é domesticada Tá aí Oi Júnior Aroujo baixista Aí Tudo bem, meu querido? Aí Marcelo Tá vendo? Oi mascote Tudo bem? Não é isso Tem que falar Pensar positivo E aí Levezinho Como é que você tá Chuchu Vem aqui Me dá um cheiro Aqui, ó Usando de um gato Lá Não Pronto E aí Fernando Tudo bem? Boa noite Emerson Chuchuzinho Deixando um coraçãozinho Ô Felipe Chega aí Vem aqui Daniela é É verdade Filipão Cadê ele? Esse danado Tá sumido Menino Será que tem Algum evento? Ou será que ele ainda Não voltou Pra casa? Tá sabendo Felipe e Daniela? Não Eu trabalho só Com as lives mesmo Carlos Graças a Deus Carlos Trabalho só Com as streams Com as lives No caso Graças a Deus Vocês aí Ajudam muito Seja com Os compartilhamentos Com as estrelas Com piques Com Assinaturas Que vocês se tornam Apoiadores Vocês assistindo A live Vocês estão me ajudando Porque daí eu recebo Anúncio Menos a Giovana Giovana assiste anúncio Eu acho um absurdo Isso aí Tô brincando Obrigada Giovana E aí Levi Como foi seu dia? Você chegou agora Levi do serviço? Ele vai trabalhar Até mais tarde Hoje Já já ele vem Ah tá bom Daniela deve saber A Daniela sabe Ela conversa com ele Deve estar meio quieta Depois do vídeo Que ele viu Ué que vídeo? Como assim? Que vídeo Marcelo? Receba Daniela Aí sim Carlos É difícil hein É difícil criar conteúdo É difícil no geral Criar conteúdo É muito difícil Porque Tipo assim Muita coisa já Já existe Entendeu? Qual que é o diferencial Que faz você Se destacar Entendeu? O seu Então tem isso Cheguei agora Você é celoso Já jantou? Não né? Jantou ainda não Verdade Gilvan Verdade Gilvan A gente espera Que vídeo Marcelo? É? Tá vendo? Às vezes O mapa rodou Por duas horas Duas horas O mapa rodou E ele simplesmente Fechou Entendeu? Às vezes Vai acontecer Vai acontecer E é isso E tá tudo bem Eu por dentro Tá brincando Tá brincando Não Não tô brincando Não Mas olha pra mim Olha pra mim Vocês já sabem Olhem nos meus olhos Olha a sopa Tá aí Lindona Aí fechou de novo Vocês viram? Que estranho Hoje eu fiquei O dia inteiro aqui Juro pra vocês Ó Eu só É Marcelo Tá vendo Marcelo? Tá vendo? Ei Ué Ninguém viu Ninguém viu Veno E ela Peraí Tô na live ainda? A live tá online? Tá né? Só o jogo mesmo Né? Foi só o jogo Né? Olha aqui Nem olha pra nós Desculpa Era pra vocês Prestar atenção em mim Ó Tornadinho? Oh my god Bom Ele tá rodando Né? É Eu pensei que tinha sido a live Mas foi o caminhão Né? Foi o jogo Pegar outra carga aqui Obrigada Jociel Trocou de foto? Foi? Vou pegar outra entrega Pra fazer Vamos ver como é que tá aqui Outra entrega É pegando a mesma coisa É bem isso Dani Ai Não tem nenhum caminhão Que é parecido Com Meu look de hoje Ih rapaz Vem o trabalho Ver o trabalho atual Deixa eu abandonar Esse trampo aqui Rapidão Para a brisa Desce no zoom Rapaz Descou Ficou boa foto Obrigada Taíde Você também Vamos pegar um verde Que não dá pra ir de croma Aqui aí mesmo Vamos de verde Olha lá Carregando vários nada Vamos carregar esse aqui Mercedão carregando vários nada Largou o trabalho No meio do serviço Ah Cansei Vambora Vamos com esse aqui agora Pra combinar Fazer outras entregas Acho que eu vou carregar Né galera Não é possível Porque Tá vazio o trem Era pra ter alguma coisa Aqui dentro Eu acho Não sei Tão linda Quanto uma boneca De porcelana Ai Tá esfriando Epa Opa Tava só vendo Se vocês estavam prestando atenção Adriana né Ataíde Faz tempo Tá Levantando meus sonhos Ainda assim Não cara Não Como assim Como assim Brasil Beethoven Nas palavras Não mas acho que não é Beethoven não Essa daí é uma música De um Desses vídeos curtos Boa noite Breno Tudo bem Levando aqui vários nada Vai querer um Breno Quem quer um vários nada Aí põe o dedo aqui É bom que a gente conhece o mapa Eu quero explorar mais esse mapa Esse mapa aqui é legal Quantas polegadas tem sua TV? Qual delas Giovanni? Eu tenho um monitor Dois monitores aqui Não sei quantas polegadas é não Não entendo dessas coisas Não sei se é Trinta e duas Acho que é isso E aí Optimus A risada Seguimos firme O que a polícia Tá fazendo aqui Gente Olha Acho que não era Pra ficar aqui não Nossa senhora Olha Mas eu tô descendo Sem freio Nossa senhora Olha lá Olha lá Desculpa A sua polícia Tá fazendo aqui Oxe que monte de viatura É essa aqui Que monte de viatura é essa Que tá pegando aqui galera Canavial de milho Deixa eu sonhar que é Beethoven Ih rapaz Deu ruim o canavial de milho ali O cara tá tudo aqui O que tá acontecendo? Levando vento aí Tem não hein Minha carga não sei se tá certo não 125 km levando nada É isso É o que Apolo? O que é isso? Tá O Apolo criou a maior história Da Daniela Se ninguém te atura Ah vi atura Nossa Que piada Diego Três corações Minas Gerais Bem-vindo Wagner Rock Como você está Meu querido Peraí Que agora E aí Danilo Boa noite Que livro é esse? Mas não escreveu Esperar virar filme O que é isso aí Cassio? Nossa Eu nunca tinha visto Essa figura aí não O que pensa? Já lançou um ovo Anil daí do nada Ó lá Ó lá Piscadinha Não Buzinaço Mano Quanta polícia Disfarça Breno Disfarça Tamo aqui José Tomás Tamo aqui Entregando as coisas Aqui 122 quilômetros Olá Luiz Tudo bem? Ó a zona leste Ué O que tem na zona leste aí? Não Vai nada Tá aí Vários nada aqui Vai querer Cassio Quantos nada Você vai querer hoje? Ih rapaz Tem alguma coisa Pegando fogo lá Olha lá Um aceiro Vixe Ah não É a fábrica A Giovana gosta também O Apolo Esses carros que não saem da frente Você vê? Danilo É incrível É incrível como acontece E aí Felipe Mateus Boa noite aí JZ Seja muito bem-vindo Tô levando dinheiro Beleza Dani Tá desse jeito Vai afundar Ó achei um negócio Um negócio legal aqui Um negócio legal Interessante isso aqui Pra um momento aí né Eu achei que tinha uma carga Pra pegar também Mas não Ué rapaz Correnteza tá braba aqui Vamos tentar ultrapassar aqui Ultrapassar Vamos tentar passar A minha tá desligando já Correnteza levando Correnteza levando Correnteza puxou O outro lado agora Eu não tô nem mexendo Tudo se tiver aí Eu pago 10 estrelas por eles Ai Oi Oi Tô puxando Oi Oi Eu não sou eu não hein Eita rapaz Onde é que é? Oi É pra lá O negócio tá puxando aqui E aí Jefferson Obrigada Henrique Você gostou do meu look hoje? Look senhorinha Look senhorinha Curtiu? Aguaceiro da bixiga Mostra lá Vai estragar meus nada Tudo aí Coloquei o meu Ó mas é legal esse mapa hein Eu tô gostando Tem muita coisa legal Eu tenho que explorar ele mais Comprei né galera Tem que usar aí Pode ter certeza que eu vou vir com mais Mais vezes com ele aqui Eu preciso só achar os lugares legais nele Depois daquele dia eu leio duas As mensagens duas vezes Jeovana mantendo o padrão Ela levou na minha também Olha Menino do morango É o Felipe tá aí? Chegou? Menino do morango? Olha Vai E aí Thiago? Parecendo uma bonequinha daquelas de porcelana Peraí que essa aqui Acho que não pode nem aparecer Estranho Peraí E o olheiro é essa menina? Mas eu tô com mais olheira Gente eu dormi bem essa noite Nossa Tô com olheira Nem a Ring Light tá dando conta Vamos que vamos Geraldo E aí Felipe? Tava perguntando pra você Felipe Falei ué cadê o menino? Ah a Dani falou já que você Tava na farra Ou quer dizer Tava na Deu ela levando meu cheio Poxa Linda de qualquer jeito Parece um japonês É você em miniatura Gatona Dormiu demais Pô dormi demais Da olheira Não dormi demais Mas também não dormi de menos Eu acho que eu dormi o horário certo Tipo eu fui dormir Acho que era uma hora da manhã Acordei 7h20 É o suficiente Eu acordei sozinha Com o despertador Acordei sozinha Porque eu já tenho um Despertador automático Felipão chegou Interpretador de poesias É Felipão é cheiroso As minhas estão muito aparentes Amiga Giovana Tá nada amiga Eu fiquei de mandar um negócio Pra você nem mandei né Mostra sua risadinha aí Falei mesmo sim Falei sim É Falou Tava na farra Quer dizer Fazendo hora extra Verdade aí Pagando as 13 horas Que eu devo Por causa do Nossa em junho Deu um negócio Nossa mas de novo O negócio foi em junho Felipe tá pagando Hoje Aliás muito obrigado aí Cristian e Áureo Por deixar os coraçõezinhos Na nossa live E os humildes né Os humildes que eu nunca duvidei Boa noite Cristian Tudo bem Ó agora vai Cristian Nossa Felipe Você teve que pagar É porque você teve que Mano esses nada Tá pesado Vem Ah daqui da live Ou tio Eliel Sei lá Tá acontecendo né Tá pesado hein Daniela Tá pesado Ué Cadê a mensagem da Daniela Mandou meu presente Mandei Geraldo Já tá chegando já Meu querido Já tá chegando Não sei De onde você era mesmo Geraldo Ué Nossa e a Giovana A Gigi Não amiga Você tá acordando Muito mais cedo que eu Você dorme que hora Geralmente Gigi Tá levando meu dinheiro Oi Gigi Que hora você dorme Geralmente Boa noite Hi Douglas Tudo bem Mano tá pesado O relacionamento da Daniela Que tá pesado Ó Belo Horizonte Minas Gerais Ah então Demora um pouquinho mesmo Mas acho que essa semana Já chega já Já chegou de quase todo mundo Aí hein Já chegou de quase todo mundo A reciprocidade da Daniela Por mim Chegou Começou semana passada O povo pagar as horas Aí teve gente que deve 120 horas 70, 90 Tô feliz por ter só 13 Nossa Filipão Mas aí tem um tempo Acho que só pode Pagar uma hora por dia Não é Poder da palavra Não é estraga Excesso de boniteza Não é porém Não é porém Não é porém É duas A consciência Tá dando Consciência tá limpa Brasil Consciência da gata Tá limpa Não estraga não E aí Juninho Muito obrigada Por deixar o coração Mano tá pesado Na moral Não sei o que é Da Daniela não Galera Mas olha Vamos Thiago Quer dizer Até te deixo lá Mas eu não vou ficar não Espera aí Olha lá Olha lá Tá vendo? Nada Ô Não, 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 não Não Vou conseguir Tá difícil Mas vai dar certo Nossa Daniela O que que você pôs O que que você pôs Aqui dentro Os sentimentos da Daniela A embreagem Não tem mais não Giovanni Mandou a live Quase toda no sábado E hoje Daniela clipou A live inteira Parece o Mark Ô Marcela Eu acho que é porque Tá atualizando, né Não desiste não Meu querido Você faz igual eu Vai lá Pega outra coisa Tira todos os mods Não aparece nada Além de assinante Ó, pra você Pra mim é que tem Ô Ricardo Fiz de tudo Você tem? Manda um print pra mim Faz um favor Manda um print pra mim O Ovoledo falou Que é só você ir Nessa sua coisa de selo Que aparece Ah, tá Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é o selo do grupo Não é não É o seu mesmo O selo pessoal Que aí aparece Você é super fã O das estrelas E o de apoiador É, então Não, esse aí é do grupo Você tem que clicar No selo de apoiador De algum dos apoiadores Dos moderador É de moderação Daí Ô Gigi Comenta aí Amiga Fazendo favor E daí vai aparecer aí Olha, olha Tá subindo, galera Tá subindo Daniela Se compra da Daniela Lá na Shopee, rapaz Olha lá O do Marcelo Também, ó Da Gigi Tá vendo esse selo azul Em cima do nome deles Tem que clicar No selo azul Em cima do nome deles Tô levando aí O beijo Que eu dei esse ano Rapaz Meu Deus Ah, obrigada Juninho Nossa, Daniela Funcionou Olha só Funcionou Não, Thiago Deu certo É que tava pesado Moço, os beijos Que a Daniela Deu nesse ano Aí foi E também Agosto Só ainda Vai vendo Daniela tá com Já fiz tudo Não muda nada Deixa eu olhar aqui Peraí Traz uma caga De paredão Olha nas suas notificações Aí, Ricardo Pra ver Olha nas suas notificações Vai ter aparecido Nas notificações Aí Pra você ativar Sabe ali O seu símbolo Ali de notificação Amor clipado Vira música Ah, não Olha o tamanho do celular Tá subindo aqui Pelo amor de Deus Ativa no computador Será que dá certo? Levezinho Chuchuzinho Ai, meu Pelo amor Não vai dar certo Eu fui pegar O sentimento De Daniela Aqui Sentimento Pesado É bichinho Moço Até árvore de maçã Tem aqui Ó, vai vendo Aí Agora apareceu Que isso Por que? Porque a carga Tá violeta E eu não entendi Obrigada, Felipe Bem-vindo de volta Ao rei da constelação La plata É do Felipe Esse aqui É o sentimento Da Daniela Felipe Nada Obrigada Fê Pelas estrelinhas O showb Treino Carnavieira Rapaz É Tem que ter Coragem Moço É Não Então Não 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 Tá Puxando Não Moço Ai, agora acho que funcionou Você tem que ativar o selo aí Ô, Ricardo Agora que eu vi por cima A carga Agora que eu vi por cima A carga mundial do Palmeiras Olha Mandou um print pra ver, né? Deixa eu mandar pra ele Às vezes aí, ó Eu vi o Felipe Quando ele veio Às vezes que eu vi o Felipe Quando ele veio em São Paulo É Nenhuma Aí, eu vou mandar o da Gigi Ó, amiga Eu vou mandar o seu pra ele, tá? Aí, Ricardo Ó, você olha aí agora Cadê o Pantero? Não é verdade, gente O Pantero tá sumindo Cadê ele? Marca o Pantero na live aí Cadê esse danado? Sumiu Bota pressão Bora, Otávio Tá difícil, Otávio Olha, chega Parece um gatinho Chamando Obrigada, amiga Mandei pro Ricardo Ô, Ricardo Olha aí no seu No seu No seu Oi, Hermes Tudo E você? Ó, o Vitor Hugo aí Oi, Vitor Como é que tá o O seu euro aí? Tá jogando ainda? Vamos voltar ao trabalho Nesse frio de 10 10 graus Vamos lavar as docas Aqui no galpão Eita, nós, Cássio Bom trabalho, meu querido Bom trabalho Se eu pudesse Eu levava a Dani Pra te ajudar aí, viu? Se eu pudesse Eu levava a Dani Pra te ajudar Beijo Não esquece de beber água Viu, Cássio? Boa noite, Leonardo Tudo de bom E você? Você tá bom? Ó, Araújo Tá um frio suportável hoje Deve tá fazendo tipo uns 23, eu acho Tá gostoso Importante é que Se eu durmo Eu durmo Aff, mandaram, né, véi? Nossa Eu tava mó enrolada No sábado Eu não tava falando Nada com nada direito Ó, ó, ó Nossa Minha nossa senhora Ai O Bonil também sumiu Foi abduzido Só de boa Fiz um rolê sinistro No Neuro ontem Era meia-noite Brava, mozeita Meia-noite, filho O Vitor tá racondo Sumiu Lá na Eurotrunks Esse mapa aqui É bem legal, Vitor Só que tem que achar Os lugares legais nele É o Rotas Brasil Vai levar sim Só se for no colo Com certeza Pois é Peraí, Ricardo E aí, Roberto Proença Boa noite Tudo bem? A V é notável Segurei, rapaz Vai vendo? Ah, Ricardo Acho que tem que sair E voltar da live Pra ver Não, nenenzinho Tem que clicar na parte Do selo dele E ativar É, tem que sair E voltar da live O dele apareceu aqui Acho que sai e volta Ou na próxima live Vai aparecer, talvez Pepezinha linda E aí, Farid Tudo bem? Apesar de que Olha essas olheiras Que eu estou Estou bem também, Roberto Muito obrigada Por perguntar Não tem carga no caminhão? Parece que tá vazio É, isso aqui é Entendeu? Sentimentos da Daniela Aquela tática Pra ver Não sei Isso aí volta Não, isso daí É já antigo Quer dizer Poxa Vontade de tomar um café Nossa, Giovanni Nem me fala Hoje eu tomei só Uma xícara de café Sem açúcar Eu tô diminuindo Entendeu? E aí eu tirei o açúcar Mas é difícil Tomar café sem açúcar Eu lembro Já ficou assim É muito difícil Então assim Vou tentar evitar O café com açúcar Mas olha Tão perfeito Não tem olheira nenhuma É porque essa luz é boa Esse aqui, Rai É o Eurotrack Simulator 2 Obrigada, Roberto Eu tenho rotas Rodando nele ontem Mapinha pesado Pois não é pesado Ele é pesadinho Vou te falar Tem alguns pontos No meu aí Que trava Tem que diminuir O tráfego mesmo Porque senão E também tem Essas partes aqui Que é difícil Tem que vir com Um caminhão próprio Pra isso já Porque senão Esses aqui não sobe não Custo-benefício Mas tem um gosto amargo Ah tá Café é benéfico Eu já tava pensando Café tem custo-benefício Ai gente Desculpa Eu peguei aqui Uma rota Que na verdade Eu tô abrindo as rotas Do mapa Sabe Porque eu Eu não jogo Eu tô indo pro lado errado É Eu vou abrir essa rota aqui Mano Mas não dá Olha lá Olha o caravieiro de milho Ali O cara já até parou ali Eu não vou conseguir subir E aí Diogo Ah rapaz Oi Ai Thiago Engenho Central A Rua do Porto São bons lugares Que isso aí É em São Paulo Eu já trago simulato 2 Flavinha no trecho Eu tô Eu tô Desistindo do trecho Eu tô querendo Abrir o mapa aqui Entendeu Pra poder ter mais Lugar Mas mano Tá muito difícil Tá mais difícil Dá pé E aí Paulo Matheus Rula Rula Jeffrey Saluditos Ai que bonitinho Felipão Vamos ver se nós consegue agora Pegando o embalo Vamos ver se no embalo vai O cara carregado aqui Não conseguiu subir Vamos ver se eu que tô aqui Carregando Sentimento da Da nossa amiga aí Primeiro café do dia Dá um cheiro aqui Vem cá Cheiroso Engenho Rural Engenho Central Engenho Rural Engenho Central E Rua do Porto São em Prascaba Em lugares mais visitados Carregando o beijo Que ela deu Saludos Jeffrey Subimos Subimos hein Ó Viu É Só questão de Entendeu Não sei Milagre mesmo É Porque tá fazendo Ruim pro meu estômago Regi Tá fazendo ruim Pro meu estômago Aí de tarde Tipo Eu tomo um café De tarde De preferência Sem açúcar E E daí eu como Uma naninha Com aveia e mel Porque daí Antes de fazer a live Porque daí Durante a live Eu tomo bastante água É bom pra Pra aveia É bom pro meu estômago Café é saúde Eu gosto muito de café Cara Sério Eu gosto muito de café Porém De manhã Não tá dando pra mim tomar não Que tá fazendo mal pra mim Oi Jonathan Tudo bem Vida vazia Ai Ai Manda Victor Fazendo um favor Meu querido Eu preciso De um sprint Aí dos lugares Da hora Desse mapa Porque eu sei Que esse mapa Tem muito lugar Massa É logo cedo É bom É Rafa Eu gosto de bando Também É bom demais Mas Eita Ô Márcio Obrigada Vamos cantar a música Da caneta azul Pra dar sorte Não acho que a gente Vai conseguir passar agora Agora eu vou mais devagar Porque aparentemente A gente tá abrindo o mapa Aqui Como Já na velocidade Moço Achei legal Esses lugares Pois Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nem tinha visto Aqui Já aceitou Aceita que é Aceita que é melhor Oi Thiago Boa noite Tudo bom Tudo bom Ué Que isso Que Obrigada La Plata Muito rico Muitas Muito obrigado Obrigada pelas estrelas Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Música Pro QN Nossa Música antiga E aí Josimar Como é que você tá Meu querido Amanhã eu vou rodar No mapa do Josimar Galera Josimar Gaming Tá aí Quem não conhece Ele ó Quase Comecei Milão Milão Mas amanhã vai ter Amanhã acho que já tem o selo aí Boa você tem 20 conto até amanhã? Não até amanhã eu tenho Pretendo ficar com ele Oi Patrick Esse mapa é top Eu só não sei os lugares da hora que tem nele Tipo Geralmente eu fico andando mais nas partes normal dele Mas eu vou Vou abrindo ele aqui pra mim aprender os lugares legais O Vitor também vai mandar pra mim uns prints aí Dos lugares legais dele Roberto Carlos de qualidade Acho que não é Roberto Carlos aí não hein É Roberto Carlos? Levi Levi Oi José Tô bem em você 20 conto aí Quem não tem né Chego É Não Não 20 conto Até dia 15 Não tô brincando Não Daí eu vou esperar Na hora que eu arrumar os milão do Ricardo Aí eu Eu ajeito aí 20 Então pra você me pagar dia 15 Que dia 15 eu tenho que acertar com ele Obrigada Carlos Boa noite Sérgio Amor perfeito? Leite Tomar leite com aveia? Eu já vi Juninho Comprar leite de aveia E também queria Experimentar leite de amêndoas Com café gelado Eu sei lá Eu vejo o povo tomando essas coisas aí Dá vontade Pra cidade de caça-pava Se eu não me engano Lá você pega Carga pras fazendas Aí tem desafio Vamos lá olhar Caça-pava? E aí Marlon Boa noite Roberto Carlos também canta Boa noite Denis Se não me falha a memória Que mapa é esse? Esse é o RBR Denis O que você tá ensinando nós aí É rapaz Digitei errado Aí Vamos lá olhar O que você anotou aí? Levezinho Ô Daniela Que coisa né Dani? Sai e volta aí Daniela Ô falta 6 coração Pra gente atingir 800 coração Quem vai me dar um coração? Levanta o pé Ô quer dizer Bom vamos ver o que tem aqui Aff mas que mapa? 10 horas da noite aqui no mapa Ou ele não dá não? Deixa eu ver aqui Eu já indo lá pra Jureia Travessando Ih rapaz Já passei com essa pau Mas não faz tempo Não Marlon É italiana mesmo Com a espanhola Será que é aqui? Tá com cara hein Aqui eu rodei Essa parte aqui será? Ah esse aqui eu rodei Esse pedacinho né Agora não sei se é esse pedaço pra cá Esse aqui eu não rodei não Aqui eu não rodei ainda Ah já foi Oxi Achei que fosse o Rotas Brasil Ah como assim? É o RBR? Não é o Rotas Brasil Esse aqui eu não Esse é o RBR? Não é o Rotas Brasil Tava em caça pava aqui Ó o mapa pra você ver Ó o mapa Pera aí Deixa eu afastar Ó o mapa Esse aqui não é o Rotas? Não é o Rotas Brasil Esse aqui? Olha lá o que eu abri aqui já Limeira Já andei em Limeira Essa maquiagem do olho empuxado É Marlon Quando a bloca divide A Taubatec também Município de caça pava Tem também Caça pava e município é diferente? Boa noite Felipe Catanduva Não, então era ali mesmo Município de caça pava Mas só tem essa rua aqui Será que é isso mesmo? RBR Ô desculpa Não é RBR É Rotas Brasil Rotas Brasil Desculpa Vai por mim Ela é especialista Em fazer clipes Deixa eu ver aqui Olha aqui O tanto de coisa Que tem aqui Ah Marlon Vai pra Jaguari Jaguari A O que? Jaguari Aiva Tem isso aqui Marlon? Acho que não tem não São Jets Campos Tem aqui Felipe Certo? São Jets Campos Boa noite José Seja bem-vindo É parto de Taubaté mesmo É esse mapa aqui é bem legal Eu acho ele bem legal E aí Brody Como é que foi lá a prova? Otávio Tem uma colinha aqui Deixa eu olhar aqui Porque eu tenho uma cola Eu perguntei hoje Qual que era a minha configuração Que eu não sei não Deixa eu ver Quem que tem a cola? Não tem Eu não sabe As próprias coisas do PC Mas é que eu sou meio confusa Placa-mãe é X570 Aorus Elite 32GB de 32GB DDR4 3600 XPG Ryzen 9 5900 RTX 2060 Obrigada Luiz A Taubaté é perto Obrigada Olha o do céu Era sobre uma Ih rapaz Eu não entendo nada Eu não entendo nada É Tem que Eu não sabia que tinha essas coisas Na escola que eu estudava também Já foi um retiro em São José dos Campos É bonito lá amiga? Jaguariava é aqui no Paraná Ponta Grossa Ah não Mas esse mapa aqui não tem não Esse mapa aqui não tem não Esse não tem Tem um outro que tem Mas esse aqui não tem não PC's não hein Flávia Você tá doido hein É Mas nem sei o que que é Pudim que monta Ah tipo assim Vai fazendo os upgrades galera As coisas que vocês me Ó As coisas que vocês me dão Sério mesmo De picles De estrela De De coisa Além de pagar Ah conta tudo aí Entendeu? Eu faço o upgrade pro PC Entendeu? Vou lá Algumas coisas eu parcelo Outras coisas eu Eu compro aí também Com os picles que vocês dão Oi Roberto Aí assim vai indo né Aí eu preciso de uma placa de vídeo nova Eu vou Só que placa de vídeo é tão caro né E eu quero uma outra webcam Que eu quero pegar um outro ângulo meu Vai Um outro ângulo também Uma webcam também tá meio cara né Ontem eu vi um ônibus do Princesa dos Campos Lembrei de tudo na hora Obrigada Esses dias comprei uma Trinta e sessenta TI Cara é um sonho né Quanto você pagou? Desculpa a pergunta Eu tô interessada em comprar uma Também Le chuchuzinho Levezinho Economiza um picles aí Presta me 100% até dia 15 Tu já diminuiu Tu quer só 100% Não 100% dá pra gente ajeitar Ai tá brincando Diga eu minero Bitcoin Bitcoin é É dinheiro hein Ô Douglas Que você tá estressada hein Tô montando PC Mas a peça tá tão cara Tô indo devagar É Otávio Realmente assim Na verdade Eu fui fazendo upgrade né Eu sempre gostei de computador Então quando Desde mais Nossa gente Desde Por exemplo Eu conheci o pudim na internet Então tipo Desde que eu me conheço Por gente Acho que eu tinha uns 10 anos Eu já tinha computador Não era um PCzão Igual eu tenho hoje né Mas nossa Graças a Deus aí Deu pra evoluir muito Depois que comecei A fazer as lives E depois que a gente Começou a crescer Com as lives né Peguei caro ainda 3.300 Hoje tá 290 Na terabyte Uh aí sim hein Eu vou organizar Esse salário hein Mons Não 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 Para com isso Arrumando guarda roupa Eu amo arrumar Guarda roupa Lua Eu também te admiro Luiz Ô Douglas Desculpa É que as vezes Eu tô falando De um assunto Eu acabo que Eu não vejo comentário Mas eu vou olhar Aqui de novo Desculpa Viver direto No Tinder Que mentirosa mano Quando ia pra Caraguai Passava pertinho também Caraguai e São Paulo também Milão Esse escorpião aí Não sai do bolso Vai Eu queria ajeitar Eu Ó Milão Libera esse escorpião aí Patrão Vai Chegamos aqui Em Caçapava aqui Cheguei Marlon Eu tenho 30 anos Antes de CC Gente aí Será gata Mas São José dos Campos Ficando no caminho Passei algumas vezes É Nossa Daniela Eu também Eu amo arrumar Meu guarda roupa Porém Ultimamente Eu não tô muito animada Pra fazer isso E é uma coisa Que eu gosto muito Então eu tenho que Eu tenho que voltar A fazer sabe Mas eu tô tão focada Em fazer as outras coisas Eu tenho que separar Os tempos certinhos Eu tenho que Na verdade Tô faltando Organização No meu tempo Sabe Litoral norte Caçapava no litoral Também Obrigada Levi Levi Cheiroso Caminhão esse Esse aqui Leandro Nós estamos usando É caminhão do jogo Mesmo Mercedes Oh Obrigada Marlon Não 25 25 Muito obrigado Não parece Tem 38 Eu tenho 30 anos Fiz 30 anos Agora Dia 22 Dia 22 De Julho Ah eu amo Daniela É o meu momento Assim Tanto que aquela foto Lá que o pessoal Falou que tava bonita Eu tava arrumando Um guarda-roupa Pode se perceber Que no fundo Tinha um monte de roupa Ali bagunçada De minhoca Meu Deus Brody é toda pra frente A descrição do perfil dela Era em busca do amor Verdadeiro Leonino Em 55 De alto Em 54 e meio Naquela época 19 anos Confia Que isso aí Marcelo O nome do dispositivo Marcelo Manda nas configurações Do PC dele É desse jeito Alan House Marcelão 16 GB 16 GB De memória Ah Pod 5 Top Top Então eu até queria Queria usar Os Intel Porém o Eu comecei com o Ryzen né Aí por enquanto Tô nesse Eu não usei Foi poucas vezes Que eu tive Intel Mas eu curto Bastante a marca Tem outras coisas Eu acho da Intel Essa foto Tinha 28 Parece eu Não troca de foto Nunca Parece mais Embolando É verdade 19 anos Diadema A foto Era assim Nossa Mas acho que Eu não mudei Meu estilo de foto Eu preciso muito Aprender também A mudar o estilo De foto E Eu só tiro foto Assim Desde 2019 Não Desde 2009 Na época Ela já era pequena Não Pior que nem É verdade Nessa época Eu já era pequena Na verdade Assim A gente namorou Um ano Pela internet Então ficou Dos 15 Aos 16 Sim Otávio Verdade Parou no tempo Parece o meu Marlon Douglas Dá risada Lua Aquele padrão Que isso aí Marcelo O outro PC Ah tá Tá colocando Uns PC aí Né Umas indicações De PC Aí Tu foi embora Com 16 Não Aí eu fiquei A gente ficou Namorando com 15 anos A gente ficou Um ano Namorando pela internet Ele fazendo As baixarias dele No PW Aí ele Ah placa de vídeo Entendi Aí beleza Aí ele foi Conhecer eu Depois de um ano Eu tinha Eu tinha 16 Ele tinha 17 Daí ele veio Pra me conhecer Né Falou Vai Não vai Como é que é Que vai ser Essa bagaceira Aí Aí ele foi Lá pra São Paulo Voltou Pra cá O Morama Você é gamer Desde criança Ô Marlon Eu acho que sim Sabe por quê Eu jogava na ficha Cara Tipo Não sei Você falou que você tem 38 Mano Provavelmente você já viu Aquelas máquinas de ficha Cara Eu jogava na ficha Tipo Eu era muito E desde sempre Tive polistation Essas coisas Então desde sempre Eu gostei de jogar De jogo Ultimamente que Eu tenho ficado assim Mais jogando o Eurotruck Mas eu curto bastante Outros jogos também Eu gosto de outros jogos Principalmente Eu gostava muito de Tekken Eu gostava de MK também O MK é top Ô Pantera Nós estávamos perguntando isso Adoro histórias de amor Pois é E tipo Até hoje Tamo aí Polistation Sou raiz Tô falando Vocês Polistation Galera É Douglas Não é verdade Eu sempre gostei Conheceu pelo Nokia Ser da Nokia Tijolão Azul ainda Quem for de 3060i Polomiza um pouco mais E pega 3060ti Vale mais a pena Dá até pra morder Um pedacinho de 4k Rapaz Ai No fliperama Cara Era muito Nossa Marlon Agora me pegou na memória Pretendo conhecer pessoalmente Logo pretendo Ô amigo Eu também quero conhecer Gigi Ano que vem Se nós organizar Dá pra nós até se encontrar lá Tem coragem de namorar Pra internet não Então no começo Foi estranho Porque eu não tinha Eu não tinha Eu não sei Só aconteceu Entendeu Mas vocês veem Meu pai e minha mãe Eles são bem tranquilos Então Então tipo assim Eles deixaram né De boa Lembra muito a Mai Nossa Uma vez eu ia fazer Até cosplay dela Eu amo jogar com ela E eu gosto de jogar com ela Com a Athena Com a Leona também Eu gosto de jogar Gosto de jogar com a Akula E com o K9999 Com o Yori também Eu gosto de jogar Eu jogava muito na máquina Daí tipo Só ficava assim Nos especial Entendeu A gente fazia competição lá Os moleque Os moleque Era mó grandão Cara Tipo Eles ficavam bravos Porque eu era pequenininha Mas eu ficava o dia inteiro jogando Enfim Hoje também Mas é sobre isso Primeiro videogame Era o Sega Nossa Eu também tive Tive um Sega Tive um também Sega Nossa Aí já começa a lembrar do Sonic Acelera devagar Ô Manin Nós vai poder ir Pra Macedônia De Floripa Não namoro nem Pessoalmente Imagina pela internet Pra namorar pela internet Tipo Tem que ter Uma intimidade Tem que ter um tempo Também Pra você conhecer a pessoa E olha lá ainda Hoje em dia eu não sei Mas na época Era mais tranquilo Eu acho Não sei Eu dei sorte também Porque pudim É gente boa Então Não lembro disso aí Marlon A Doleta conheceu o pudim Naquele PC Da IBM Mano Eu usava disquete Não Você não tá nem entendendo Eu usava disquete Passava as músicas No disquete 3MB Nem é meme Galera Sério Será Brody Eu não sei Se era Eu sempre tive Muito cuidado Que meus pais Mandavam eu ter Bastante cuidado E tals Principalmente Porque eu entrava Na madrugada Que era Internet discada E daí Eu entrava Na madrugada Então eu e o pudim Combinava Meia noite Nós entrava Eu ficava até 3 horas da manhã Entendeu Salvava no disquete Viu uns anos atrás E a galera Deixa Nossa Era muito bom Aqueles wall La ball Era da hora Ele ainda é gente boa Já namorei Pela internet Deu bom não O problema De namorar Pela internet É que não dura Muito se você Não for conhecer A pessoa E conviver Com ela Pessoalmente Pra você ter Certeza De que é Aquilo que você Quer mesmo Mandei uns pontos Turísticos No insta Pra você E pra Kenia Floripa Tu viu Eu não lembro Se eu vi Fazendo o que De madrugada Mano Era esse horário Que tinha É de madrugada Galera Tô no chat Da wall Tô brincando A madruga Boladora Eu tô brincando Tô brincando Porque eu conheci O pudim Nem foi Nem foi No chat De conversa Na madrugada Mas no chat De conversa Na madrugada Tinha muito Cara estranho Meu namorão Aprendi a separar O joio do trigo Ô pantera Eu tô bem Você Você tava trabalhando Agora há pouco? Nossa Tchulia Oramó Ruim Galera Jogar Sério Tchulia Oramó Levezim Ô era mó ruim Sério Porque tipo Você ia jogar Entendeu Com a pessoa Ai eu já Fico Mano Sério Eu me empolgo Nos assuntos Mas eu ia A gente tipo Ia jogar Entendeu Obrigada Eduardo Estamos esperando De mim Foi Que era Entendi Pantera Ah Aquela época Lá Tipo assim Aquela época Você tinha que usar O PC Era Você tinha que aproveitar O horário do PC Mano Não dava pra ficar Pagando a internet A internet era caro Daí você entrava lá Na internet de escada Meia noite era metade Do preço Aproveitava Aquela época era muito caro A internet Tipo muito caro mesmo E não entregava Tipo quase nada De internet Sério Ainda sou adolescente Tendo perfeitamente Essa fase Esse negócio de ficar Acordado de madrugada Com alguém Vocês sabem Pra que a gente ficava Acordado de madrugada Pra jogar Perfect World Pra jogar PW Entendeu Era isso E pra ficar fazendo Nosso site De De HTML É Daí eu ficava lá Fazendo as coisas do site Jogava PW Meu PC Travava Aí eu ia ajudar ele Nas missões dele Porque o PC dele Era melhor que o meu Pudinho Meu agora é melhor que o seu Como tu sabe Que dorme Mas eu não veia dormindo É Seis anos Namorando pela internet Fomos muito felizes Os quatro Ai Ai Richard Como assim Como assim Como faço pra jogar Esse aqui Luciana É o Eurotrex Simulator 2 Raizeira Finete De escada Ficava caindo Toda hora Virava madrugada E um pulso Na ligação Será isso? Aparecia agora No final da live Tava lembrando de mim Pensei que não ia aparecer É Eu pensei que não ia aparecer Não Que a gente tava falando Isso agora Aquele celular V8 Motorola Que tinha Nossa Eu tinha um desse Mas demorou Pra mim Tem Vitor Precisou Precisou O povo Precisou Tipo Todo mundo tem Entendeu Deixar de ser novidade Que era muito caro Na época Ainda mais Aquele que fazia assim Nossa Eu sempre cuidei Muito bem Das minhas coisas Se bobear Um tempo atrás Eu tinha o meu Que fazia Da Samsung Aquele celular Era muito legal Meu pai dava aula No Senai Em 1999 Tinha um PC Em casa Pra guardar os negócios Eu usava Eu jogava Age Que massa Felipe Cara Eu jogo Age Até hoje É que faz tempo Que eu não jogo Mas mano Age É muito massa Ficar acordada Com um homem Que eu não conheço Solteiro Até as 3 da manhã Não era isso Esse cara Era jogo Joginho da cobrinha Não Noca de jolão Azul E aí Rogério Bem-vindo Hoje nós estamos Na conversa Noca de jolão Fia Aquele Pessoal raiz Também Que bonitinho Ó o Walter Também lembra Mano Tem muita gente Aí que é raiz Galera Na moral Muita gente Raiz Não Brody Eu só ficava jogando Eu era nova Não tinha Mano Eu nunca tive Esse negócio Nunca tive Essas maldades Sério Acho que É por isso É por isso Que eu sou Meição Eu nunca tive Essas maldades A gente ficava Só conversando Normal mesmo Sabe E daí ele ficava Jogando Como eu tinha Que sair mais cedo Tipo minha mãe Deixava-se jogar Só da uma Da meia-noite Até as três Três da manhã E aí ele ficava Né mano Só que eu não sei Aí ele ficava Aí tipo assim No outro dia Ele mandava print Pra mim Que ele tava jogando Com as outras meninas Aí ele ficava Mandando print Pra mim Que ele Ó eu vou No sem asas Eu falei Tá Quem que é essa bonita aí Foi aí que eu desenvolvi Assim meu Meus filmes mais aflorados Galera Internet era crédito Da chip Da oil Descolar 20 contas Juntava aí O dinheiro Do Do croissant Aí da semana É Otávio Hoje tem Hoje tem isso Rapaz Eu falava Vamos dormir Aí ele falou Não vou jogar mais um pouco Não mas vamos dormir Já tá na hora Três horas Ele Não vou jogar aqui Mais um pouco Com as meninas Tomando um refri Eu vi na prosa Eu tinha Eu ficava Poxa Aquelas meninas Podiam jogar Que elas já eram Não Mas na moral É que já era mulher Eu era nova Eu tinha 15 16 anos As mulheres que jogavam Com ele lá Eram 20 e poucos 25 Era tia Zola Já Aí eu falei Vai dormir Vai dormir Calma Vou pegar uma bolada A Dani clipando Tudo pra filha Da Odal Em 2030 Beleza Como assim Em 2030 Que história é essa É Daí tinha Ai eu vou contar pra vocês O babado Eu gosto de conversar Vocês nem percebem Não Eu vou contar o babado Minha vida Dá pra fazer um livro Na moral Aí tipo assim Ele foi Jogar com a menina E tava fazendo Missão com a menina Isso era no sábado Que no sábado Podia usar também A internet Né galera Eu acho que era isso No sábado Domingo Fim de semana Podia usar também No meio Durante o dia Daí durante o dia inteiro Eu ficava jogando Falei Quer saber Eu vou arrumar Algum amigo pra mim Aí eu Eu fui lá Arrumei um amigo lá Entendeu E a gente se adicionou No MSN lá Começou a conversar Aí ele ficou com o ciúme Do danado menino Falei Ah Agora é assim né Agora você pode ficar Andando sem asas Com as meninas Eu tenho que ficar agora Aí eu ficava lá Jogando com o menino Deixava ele lá Jogando com as amigas dele Ele não queria jogar Com as amigas dele Perdeu babyloin Fofoca nem gosta Disse cada fim de semana Era 55k Aí ó Mais rápido Era tipo isso Aí eu ficava jogando Aí eu ficava jogando Com o menino Daí ele ia fazer missão Perto de mim Junto com a menina Entendeu E daí eu ficava Perto do menino Aí o carro É eu fui mano Não foi Não foi Não foi Não é certo fazer isso não Seguei marcar E ir com uma mulher De São Paulo Pra ela vir na minha casa Detalhe Eu era de menores O Vitor Que Meu Deus Babado Fortíssimo Oi Miguel Tudo bem Quer jogar comigo Vamos jogar um jogo Se fosse naquela época Eu teria jogado Pô Dá mó vontade Né mano É O filho andou Tô brincando As Tila As Tila As Tila As Tila Naquela época Elas tinham Era as 10 anos Mais nova Que Mais velha Que Obrigada Otávio Beijo Eu entendi Mas te entendo Ah tipo assim Poxa Eu usava A minha internet Que eu podia Estar conversando Com outra pessoa Fazendo qualquer Outra coisa De divertido Pra poder ajudar ele Nas missões dele Daí ele era nível 72 Tipo era muito difícil Subir de nível E aí eu era nível 65 Eu acho Porque eu ficava Fazendo as missões dele Entendeu Tinha que pegar lá 25 raposas Lá no jogo Lá E aí eu E eu ficava lá Ajudando ele Aí as meninas Não ajudavam ele não As meninas não ajudavam não Só ajudavam nas DG Né Aí eu ficava Beleza então É Eu falei Quer saber Eu vou arrumar um amigo Pra mim Ih Deu ruim aqui Eu passo aqui Tô tão conversando Que eu já até esqueci Que eu tô Uma vez a pegação Com menino e tal Aí ó Não Não acredita Ai que menino Que menino terrível É Mark Você olha Rapaz Se você vai Olha E aí Wilson José Cheguei cedo do trabalho Tava configurando o note Aí ó E não Não deu pra entrar Você conseguiu arrumar seu note Ô Pantero Eu virei Virei tia Com 10 anos Quando meu sobrinho nasceu Como assim amiga Que isso Ih Jossélio Obrigada Tipo Quer saber Eu vou arrumar um problema Pra mim Foi mais ou menos isso Muito obrigada Rei Jossélio Tira do La Plata Do trono Jossélio Lindão Rei da constelação Nossa Na verdade Que maldade Muito obrigada Muito obrigada Viu Obrigada Obrigada Para as estrelas Gente Obrigada mesmo Hoje foi mais conversa Mesmo Pra gente Se adaptar Na semana Nossa Tava dirigindo Só Nossa Que trânsito Mapa é pesado Mesmo Vitor Aqui Vitor Uma época Que a gente Fez Saudade Boas festas Animadas Grupos de amigos Inseparáveis É Eu não tive Muitas coisas Não Tipo Eu ficava Muito na internet Gente Sério Tipo Eu quase Não saia As pessoas Iam me chamar Pra ir Pra algum lugar Eu falava Que não ia Que eu ficava Só no computador Isso é sempre Não sei Douglas Às vezes Deve Tem que ser Digitar Exclamação 75 estrelas Pra ver Se libera Aí Pra você Tá no trabalho Eu acho Que sim Kleber Tem que baixar O jogo Pra ver Né Daniela Oferecimento Que é a história Mais Sem reais Ai Felipe E aí Adriano Souza Maninho Eu tentando Olhar aqui Os comentários Obrigado Obrigado Eduardo Pelas Estrelinhas Muito obrigado Pelas Estrelinhas Meu querido É Nóis Nossa Eu tenho Muitas Histórias Pra contar Também Qualquer Hora Dessa Nós Senta Aí Toma Café Eu Vou Contar As Prosas Pra Vocês Eu Sou De Conversar É Legal No Discord A Gente Marmarca No Discord Eu Acho Que Eu Vou Começar A Fazer De Novo Live E Aí Dá Pra Usar O Discord Aí Vai Ser Engraçado Daí A gente Vai Conseguir Interagir Melhor Como era o Nome Do Menino Ai Não Lembro Faz Muito Tempo Ele Tinha Apelido Não Era Nome Né Que A gente Não Usava Nome Né Naquela Época Mas Mas Eu Não Lembro Não Tô Lembrando O que Eu Comi Café Com Adol É Vai Ser Legal Just Casting Oi Mil Boa Noite Tem Que Comprar É Se não Tiver Sério Felipe Mano Tem Que Contar Essa História Aí Lá No Discord Tem Que Entrar No Discord Vocês Tem Que Contar Essas Babado Para Mais Aí Meu Não Tem História Para Contar Não Todo Mão Tem História Para Contar É O Felipe Mano O Felipe Tem História Para Contar Ele Vai Ter História Para Contar Até 2016 Do Ano Próximo Millenium Depois Da aula Meia-noite A gente Se juntar Rapaz Era Massa É Quando Tinha Os Pessoal Conhecido Teve Tempo Atrás A galera Inventou De Verdade Desafio Até o Professor Menina Do Céu Boa Noite Como é Que Você Tá Foi Ela Que Visitei Semana Retrasada Aquela Menina Que Você Postou Ou Não História Tem Muitas Melhor Nem Contar Algumas Mano Histórias Permitidas As Proibidas Você Que Quais Que Me Que 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 Ele É Dez Anos Mais Novo Minha Irmã É Dez Anos Mais Velha Que Eu Ele É Dez Anos Mais Novo E Minha Irmã É Dez Anos Mais Velha Que Eu Eu Fazendo As Contas Aqui Essas Contas Não Tá Batendo Não Dez Entra Ai Que Menina Verdade Desafio Era Galera Nossa Senhora Não Falei Do que Douglas Só Um Pouquinho Que tu Contou Tem que Ser Só Um Carinho Não Acredito Sério No No Abbo Cara Que Massa Visitei Primeira Vez Em 2013 Nossa Que Massa Cara É Muito Legal Essas Histórias Né Eu Nunca Conheci Ninguém A não Ser O pudim Da Internet Que Eu Joguei Muito Também Nossa Senhora Joguei Muito Abbo Também Ainda Bem Que Não Sei Sou Má Demais Mano Eu Sou Muito Rui Tô Aqui Tô Aqui Pensando Já Me Dei Bem Demais Esse Verdade Desafio Eu Não Participava Dessas Coisas Não Eu Não Queria Ir Porque Minha Mãe Também Eu Não Sabia O que Acontecer Minha Mãe Deixava Não Eu Ir Viu As Vezes Tinha Na Escola Lá Mas Ainda Também Ah Tá Ele Tem 14 Ela Tem 34 É Amiga Você Bugou Minha Mente Eu Fiquei Eu Sou De Humanas Você Tem Que Falar Para Minha Logo O que É Você Tem Que Falar Logo Para mim Direto Ela Fez Pantero Porque Ela Tava Não Tava Conseguindo Comentar Brode Eu Escolhi Desafio Eu Escolhi A Verdade Mas Eu Sempre Falava Ah Não Desafio Vai Desafio Desafio Pessoal Trabalava Demais Desafio Eu Não Participava Não Tinha o Lucas Que Queria Fazer Obrigar A gente Participar Do Desafio Mas Eu Não Queria Não Nunca Fui Muito De Participar Dessas Coisas Não Porque Dá Sempre Tá Rui Acabou De Manda Mensagem Ela Tá Jogando Ainda Meu Deus Essa gosta Viu Vou te falar Vamos parar Ali Vamos pra Oficina Já Mano Tô Tô Só zanzando Pra lá Pra cá Vamos Conversar Logo Essa brusa Aqui Também Vou te Falar Só Conversar Vamos Ficar Só Na Conversa Nós Já Estamos Conversando Na verdade Acho que Essa live Inteira Fiquei Só Conversando A gente Ficou Só Conversando Negócio De Pix Conde Aí Rapaz Meus Amigos Ai Kendra Meu Deus Meu Deus Vocês Tem cada História Pra contar Aí Galera Dá um Sozinho Prince of Persia Eu tava Vendo um Site Maninho Que tem Vários Jogos Desse Desses Jogos Retro Muito Legal Tinha Muita Coisa Legal Eu Jogava Muito Tank Jogava O Jogo Do Aladdin Também Bateria Do Celular Já Tá Com Já E Aí Janderson Tudo Bem Até Agora Você Não Falou O Que Douglas Foi Ter Mais Maturidade De um Tempo Pra Cá Você É Nova Ainda 10 Minutos Pra Encerrar Bonita Já Que Para A Garagem Hoje Chega Para De Clamar Hoje A gente Ficou Só Conversando Eu Quase Não Joguei O Jogo Nossa Atrás das Bandeiras Também Era Massa Roba Bandeira Nossa Era Muito Legal Esse Jogo A gente Saia Mais Pra Rua Antigamente Agora Mano Eu Não Vejo Criança Na Rua Cês Vem Criança Na Rua Também É Não Sei Mudou Muito A É É Agora É Bem Mais Perigoso Ou Talvez Não Seja Perigoso Ou É A Mesma Coisa E E Acho Que Naquela Época Também Não Tinha Divulgação Talvez Conversa Boa Tá Gostoso Né Marlon Eu Tô Curtindo Mano Quero saber Mais De Vocês Aí Quando Era Atrás Das Bandeiras Ah Tá Eu Pensei Que Era Roba Bandeira Lembrando Dos Velhos Tempo Mano Tô Mindo Longe Aqui Oi Danilo Que Jogo É Esse Gigi Não Saia de manhã Voltava pro almoço Depois ia pra escola A noite ficava na rua Com os amigos Era bem isso mesmo Geralmente a escola Era de manhã Tem que rezar Brincava muito De médico Nossa Tinha mesmo Médico Professor Escolinha Nossa Eu gostava de brincar De escolinha De médico Também Ficava dando Tic tac Pra as crianças Falar remédio Boa noite Lucas Cinco anos Atrás É Tipo A Dani É mó nova Quando era criança E aí Lucas Dado aconteceu É Vai saber Tem umas crianças Que saem ainda Hoje em dia Brincar De roubar Bandeiras Os caras Já chegam Agora é Lucas O dia inteiro Fora É verdade Não tinha essa Não Daniela Eu já percebi Só malícia Então Jogos de terror Na verdade Eu até baixei Um aqui Porém Eu tenho que configurar Ainda Na live Tem alguns jogos Aqui Escolinha O que O negócio Era Eu brincava Escolinha O Brody Araguaína Tocantins Aí Fernando Ribeiro Na minha época Tinha bolinha de gude Na minha também Cara É Peraí Então A gente é mais ou menos Na mesma época Brincar de Power Ranger Nossa Muito legal Não De manhã Tipo assim De manhã Na verdade Eu estudava tarde Também Igual o maninho Aí de manhã A gente acordava cedo Já pra assistir Nossos desenhos Na verdade Eu acordava Tipo Muito cedo Pra assistir Telecurso 2000 Manos Eu não sei se é Telecurso 2000 Mas era Acho que era Telecurso 2000 Mano Eu acho que era 10 mil Pião Cara Nossa Muito Tinha Pião 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 mesmo Era muito difícil Tinha que enrolar Tudo o negócio dele E puxar com tudo Era Bray Bray De nós Bray Bray De antiga Volei Oráveis Volei Futebol É porque na escola A gente tinha que praticar Essas coisas Tipo Jogar Enfim Não sei agora Como é que é Ah Eu vi Marlon Esse aí Meu querido Ai eu fiquei Com Nossa Fiquei Meia agoniada Moço Tipo assim Eu tô querendo Um joguinho de terror Mais suave Meu Deus Pessoal sabe brincar E Felipe Peraí Curso 2000 Mano Eu só acordava Cedo Glow Mural Esse bagulho Beijo Jackson Bom descanso Não Mas é Cara Beyblade Raiz O peão Era Beyblade Raiz Quem nunca morou Na roça Não vai entender O lado bom Da vida Ó Na verdade Não morava Na roça Mas a gente Tinha mais Contato Com a família Tipo As vezes Eu nem sei Quem mora Aqui em casa Não me engano Mas Antigamente Tinha hora Pra fazer as coisas Agora a gente Cada um faz as coisas 5 e meia da manhã Eu acordava Só hora aí Filipe Vamos assistir O Telecurso 2001 Pra aprender Os bagulhos E eu dormia 3 horas da noite 3 horas da noite Não Mas acho que não Eu não lembro Se era a mesma época Acho que não era a mesma época Que eu conheci o Pudim Não Faz muito tempo O Telecurso 2000 Parou Vocês são uma pré-histórica Na moral Você lembra Aqueles desenhos Na pedra Mano É Tipo isso Panterão É Tinha tanta coisa legal Então Eu tava falando Do jogo de terror Eu tô procurando Os jogos Um pouco Pra iniciar De novo Pra voltar Nas minhas Fases de jogos De terror Eu estou procurando Jogos mais tranquilos Pra jogar Deixa eu ver Os jogos Que eu tenho Aqui na minha Steam Eu tenho uns Na Epic Também Nossa Professor Pasquale Meu Deus Foi longe Agora Marlon Se liga aí Que tá na hora Da revisão Nossa Tá vendo Isso mesmo É Tá vendo Tcheliel Só porque a Daniela Tem 15 anos Não quer dizer nada Viu Daniela Mano Achei um jogo Massa Aqui mano Sério Mas eu não sei Jogar ele Ó Vou colocar Vamos ver Eu não sei jogar Porque eu instalei Agora Então não fez Nem desperdiçou Toda organizada Do Telecurs Outlast 2 Mano Fui jogar Outlast 2 Sério Eu passei mal Velho Como é que a gente Passa mal Com o jogo Do Outlast Eu baixei um jogo Aqui que é interessante Mas deixa eu ver Aqui primeiro Se ele tem áudio Vou mostrar pra vocês Se na Ai rapaz O jogo abriu na tela Aqui que não era Não configurei Ai Nossa Configurei não Deixa eu ver Aqui se eu consigo Nossa Ele fica na tela Grande Nossa Não dá pra configurar O jogo Rolar Não vai rolar Porque o jogo Ele abre em tela Cheia Não tem configuração Não tem como mudar A configuração Dele aqui Autorama Não lembro O que que é isso Pokémon Nossa Era bem nostálgico Mesmo Viola Minha Viola Nossa Eu vou ser Zubumafu Essa daí é antiga Fiquei triste Zubumafu F Zubumafu Oi Matheus Você nem jogou Daniela Ralaga a mão Você tá aí Falando que nós é Prehistórico Mano Mas esse jogo É da hora Só que eu acho Que eu vou ter que jogar Ele na tela maior Nesse formato De jogo Que não dá E aí provavelmente Tem que ser lá Na outra plataforma Pra jogar Eu não sei Vai dormir Eu vou Duvido lembarem Do Topgidio Topogidio Nossa mano Alguém me chamava De Topogidio Na moral Acho que você lembrou De isso aí por causa de mim Deixa eu ver aqui Topogidio Minha Minha ex Gerente me chamava De Topogidio Era um ratinho Sei lá Um bagulho Do nariz grande É isso mesmo Me chamava de Topogidio Falei Ué Se vacila Ela me chamava De Topogidio Tô lembrando aqui Isso aí mesmo Tá bem Quando eu não assistia Só Negócio De TV Colosso Mas não é comigo Não Alguém pra adicionar Nossa Tipo assim Achei que ia ser Resgatado O negócio lá Mas No final Não deu muito Em nada Não sei lá Aquela pista Que emendava Um pedaço Da pista Na outra Não lembro Também Gigi Isso aí Foi um clássico Né Eu acho que Assustia todo dia Cara Assustia todo dia Eu gostava muito Da TV Cultura Tudo da TV Cultura Eu gostava No Mundo da Lua Lá Ah não Marlon Aí Você já foi longe Eu não sei nem Que que é isso Não Deixa eu pesquisar Não Vai e volta Vai e volta É Deixa eu ver Que que é isso No Lembrei Nossa Nossa Esse é Antigo Ele fazia umas Experiências Esse cara aqui É top O rato Ali Nossa Mano Isso aqui é muito Antigo É muito Antigo Que massa Eu tinha um leve Um leve Um leve crush Gloob gloob Cara Era muito massa Eu tinha um leve Afar Eu curti esse menino Que Esse piá Que ficava de máscara Que Eu achava que Eu ia ser a namorada dele Ele Vai ser meu namorado Falava pra você É meu namorado Não Cocoricó Muito bom Júlio Uragai Tá bicharadando Cocorap Cocoric Tudo fazia sentido Hoje não faz mais Só o Dragon Ball Que me fascina até hoje É Dragon Ball Aliás Eu tenho Dragon Ball aqui Eu baixei Dragon Ball Pra jogar também Mano Eu comprei tanto jogo Preciso muito jogar Esses jogos Galera Esses jogos Mão da Lua Era top Lucas Oi Vitor Eu curti Mão da Lua Ele literalmente Ficava no Mundo da Lua Mesmo Ah não Comprei Naruto Shippuden aqui 40 GB Mas que jogo Pesado É esse Vem o que Vem a Hinata Junto Vem um Pack do Naruto Pois é Mateus Acho que a gente O nosso horário É o mesmo Esse jogo Também é muito lindo Esse Last Day of June É muito lindo Porém Eu não aprendi a jogar ele Eu tenho que aprender Ele é muito bonito Tem um gráfico Que eu gosto Aliás Deixa eu ver Se dá pra vocês Verem aqui Peraí Deixa eu só Diminuir Aqui Ver se vocês Conseguem ver Essa câmera Aqui Ai O jogo Dog funny Não Muito top 40 GB Velho Holograma Velho Que que é isso Daniela me desperdiçou A curiosidade Vai ter curioso Até agora Tá todo mundo querendo saber A Daniela não termina Usar assunto Aí Vem Deixa eu ver Aqui Se eu consigo Colocar Essa tela Acho que não Eu consigo Mostrar a minha Tela Da Steam Eu tenho um monte De jogo Massa Cara Jogos Legais Deixa eu ver Aqui De Canela Será Apareceu O que Nada Apareceu O chat Acho que eu fiz Alguma coisa Errada Aqui Olha o chat Até que é Legal Deixa eu ver Aqui Ai Aparece vocês Conversando Vou te saber Vou te saber Tem o Matheus Aham Nossa Brigou com ele Ele que brigou Comigo Nossa Eu já tava Indo embora Já Eu tenho que Fazer o Sorteiozão Dos apoiadores Estou esquecendo Já ir embora Já Faz uma goria Pra PC Não lembro Não lembro Sei não Eu tava querendo Ir embora Já Deixar Caloteira Só pra Eu É Tem sorteio Hoje Por isso Eu tô aqui Moscando Tentando enrolar Os orai Mas tem sorteio Ainda Então Brody Ele que não Quer falar Mais Comigo Vai embora Não Dó Não Vou não Vou só Fazer o sorteio Pra mim Não esquecer Porque se não Eu esqueço Ai Fechei o chat Meu Esqueci Que eu tô Sem o chat Peraí Não Poder Nessas palavras Agora Eu vou ficar me zoando Agora com isso aí Toda hora Agora é Olha Deixa eu abrir Aqui O Está Vocês viram a lista aí? Tá, né? Pegar os nomes aqui Pessoal que é apoiador Tá, galera Esse sorteio aqui Na amizade de vocês, hein? Pois é, cara Pois é Passei ele devagar, gente Essa lista vocês encontram E o medo Essa lista Pra quem é apoiador Vocês encontram lá Na central do apoiador Tá bom? Pra vocês entrar e participar E ter acesso a essa lista E estar nessa lista Tem que também entrar no grupo Dos apoiadores Que é aqui no Face Assim que vocês se tornam apoiadores Aparece lá pra vocês, tá? Coloquei aqui os nomes Tá? Os outros dois últimos aqui Que se tornaram hoje Já coloquei aqui também Vou passar devagarzinho Só pra vocês terem uma noção aí Dos nomes, tá bom? Dá bom no Marcio Prima aí Tô brincando, Marcio Passar devagarzinho aqui Tá? Essa lista é atualizada Todo dia 22 No caso Eu pego os nomes Todos de novo Tá bom? Então por isso que é sempre importante Manter aí Né? Atualizada a lista E manter o Apoiador atualizado também, né? Claro, né? Se vocês quiserem também Por que o meu não tá aí? Porque essa lista é só Desapoiador, meu querido Eu faço aí um É um meio de agradecer Os apoiadores aí Na nossa Da nossa página Pela ajuda que eles me dão Durante O mês aí Apoiando, né? Assinando O nosso Nosso canal É um dos benefícios, né? De se tornar apoiador Bom, vamos lá Vou colocar aqui Contagem regressiva Vou colocar um nome Tô meio sem paciência Acho que eu vou colocar Logo Ai, vamos com Vai, que tem a suspense, né? Vamos suspense, então Vamos fazer um suspensezinho, meu Vocês tão vendo Os nomes aí? Deixa eu trazer mais pra cá Essa Tá meio Deixa eu trazer mais pra cá Parece que ela tá Aí Melhorou Você nem me fala nada, né, meu? Boa noite nem do ouro Arrasta um pouco o navegador Pra ver os nomes Aí, arrastei Realmente não tava dando pra ver Aí, ó Subi de novo Pra vocês verem Ruflando os tambores Não Igual é, mas Vou colocar aqui, tá, galera? Vamos lá Vou fazer 3 de 100, tá? 10 de... Vamos fazer 3 de 100 hoje, tá? Esse mês aí Vai ser 3 de 100 Vamos lá? 1, 2, 3, 4 Seville Spires Braves Cruz Crows Light Pum Gregory Moura Deixa eu ver aqui Gregory Gregory Moura Deixa eu vir aqui Procurando Gregory Não tô vendo 60 Mano, lembra? Esse negócio foi muito engraçado Sério Gregory Moura Aqui, ó O primeiro Deixa eu colocar aqui agora De apoiador, hein? Tá ficando rica Acho que eu devo ter 104 apoiadores, eu acho Antes Antes dava Antes tinha mais Porque o pessoal Conseguia dar assinatura de presente Mas ainda não consegui resolver isso Mas antes tinha Tinha bastante apoiador, hein? Mas enfim Eu agradeço muito Porque agora os que tem aqui Realmente é o pessoal que Entendeu? Que tá aí Fortalecendo mesmo, galera Porque, olha Sempre renovando Nas assinaturas Vamos lá Vamos pro próximo Aqui Quantagem regressiva Que é pra dar aquele suspense Eu acredito Ah lá, o anúncio Tá, peraí Deixa eu esperar E o cara E o cara era o número 58, mano Sério mesmo Poxa, mas nem com o nome, velho Esse negócio tá de brincadeira Eu queria ir no banheiro Dar o copertão Não, fazer um barulho d'água Deu pra abrir o copo Deu pra ouvir? Mano, não era pra dar pra ouvir Não, meu microfone desconfigurou De novo esse dia aí Que diabos É grande Ó, vê se vocês conseguem Eu vi isso aqui Mano, não Tá configurado certo Vamos lá Mais um Bora lá Ah, joelhão Cuidado Tem cobra Sorteio Oi, Cristian Levi Lucena Ó o xuxuzinho Acho que é a primeira vez Que o xuxuzinho ganha Parabéns, xuxuzinho Você tá aí É, não deu pra ouvir as palmas, né Massa, né, galera Essa aí Configuração tá certa Vamos ver o Levi aqui Vai tá entre os 70 Aqui, ó Levi Lucena O segundo Parabéns, xuxu Primeira vez, eu acho, do Levi Tudo, Cristian Corre Sortei valendo uma Scania, velho Ai, que me der Meu orelha é grande, rapaz Vai dizer que eu não vou ser Gostos 800km de Ai, gente Meu Deus Não é o último, tá bom Desse mês aí Vamos fazer 3 de 100 No próximo mês nós faz Pra poder ir intercalando No próximo mês nós faz 6 de 50, tá bom Geralmente é 300 reais Que eu faço aí pra vocês Tá Ou seja Uma parte do que vocês me dão Volta aí pra Pra vocês também Em forma de agradecimento, né Tem vezes que alguns ganham Outros não Mas enfim É apenas uma forma de agradecimento Não vendo até quando a gente vai conseguir fazer Eu espero fazer Poder fazer Por muito tempo Vamos lá Ah, mas Rapaz do céu Esse menino O meu menino Menino Do pé quente Da bexiga, moço Olha que menino Do pé quente, rapaz Olha Tio, ele ganhou 150 já? Nunca ganhei nada Mentira Não tô conseguindo entrar no grupo Ô, Matheus Tem que se tornar apoiador Tem que se tornar apoiador, meu querido Felipe Felipon Pé quente Da bexiga, moço Oi, rapaz Não, tá errado isso aqui Vamos fazer de novo Tô brincando Ai, menino Assim Moleque Pé quente Da peça Oi, eu vou te falar Na moral Felipon Teve um sorteio de vintão Ai que o Felipe Rapaz O Rafael nem tá aí Ah, ele tá aí Oi, Rafa Boa noite Tava falando de você Coloquei a meia da Coloquei a meia Sorteio de novo Coloquei a meia Sorteio de novo É, gente Deixa eu ver aqui Cadê o Felipe? O Felipe não tá na lista Felipe, felizmente Tô brincando É, Felipe Você não tá na lista, cara Infelizmente É, tô brincando Aqui, ó Felipon Levi E Gregory Desse mês aí Parabéns pra vocês Falando sozinho Não sei se tá E aí, Rafa Como é que você tá? Número 56 Mas Você tava falando aí Dos números aí Ele tá aqui Não tô falando sozinho Eu sério Ah, entendi É, nós tava falando do Rafa Brod, né Tava falando Ah, você já brigou com o Rafa de novo Porque ele sumiu É, ele que briga comigo Não brinco com ele Oi, Igor Tudo bem? É isso Esse mês foi isso 3 de... 3 de 100 Mês que vem A gente faz 6 de 50 Tá bom? É, tudo certo, né? Se a gente conseguir Continuar aí Continua Quer entrar, Douglas Tem que se tornar Apoiador, meu querido Esse aqui é um Pequeno presente aí Pra O Felipe me deu azar Ele comentou O Brod é assim Gente, muito obrigada É, gratidão a palavra Muito obrigada Sempre por Apoiarem aí A live Eu fico muito feliz Com o apoio de vocês Sempre tem eventos Da Clim Magazine Papéis também Então pra vocês Participar Então aproveitem aí Primeiro comentário fixado Tem aí pra vocês o nome Brigamos nada Você briga comigo É, é que você tá sumido Daí o povo acha Que a gente brigou É, é o cashback da doll É, é um cashback Um pequeno Um pequeno cashback Para o pessoal Que apoia Até que ultimamente Tem saído nomes Bem diferentes Tipo, né? Parabéns Não, não Não, não Não, não Blosa bonita doll Ela vai falar Ela vai falar Que nunca elogiu ela Isso é verdade mesmo Essa blusa É, é blusa de senhora Eu amo essas blusinhas De senhora A fatura chega Ainda, Daniela É, pois é Esse mês aí Não rolou Mas então Ultimamente tem saído Bastante gente diferente, né? Me liga por vir depois Faz o pix, Rafa, né? Assim não Bagunçado Ah, Daniela Qual é? Que vacilo Me recuso Booth night Good night Oh, Gilvan O que? Que isso, Pantero? Faz o peito Eu não tava preparando Oh, meu Deus Do nada, mano Eu não tava esperando Ednilson Matos enviou La Plata Mil stars Quem vai fecha Metade Agostou Agostou Nossa, Pantero Muito obrigada Eu não tava esperando Que linda Te Pantero Muito obrigada Obrigada mesmo Não tava esperando Achei que nem A gente nem atingiu A meta hoje Nossa, muito obrigada O poder das palavras, ó A gente vai atingir A meta Deu certo Oh, fixa o Pantero aí Muito obrigada, Pantero Muito obrigada Sério Olha Pantero não tá como Já é a segunda vez, né Pantero? Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Tô vendo o Pantero Pela primeira vez Passada Você é potinha nova Meu Deus Jesus Tô vendo pela primeira vez Muito obrigada Muito obrigado, Pantero Gente, muito obrigada A todos vocês aí Por ajudarem A completar a nossa meta Das estrelas aí Valeu de coração mesmo Obrigada também Que teve hoje Dois apoiadores novos, né Chega os pernas Não que tão me comendo Sai de trás do coisa aí Que isso Eles param de comer Ah, então Muito obrigada Obrigada também O pessoal fez o piclesão aí Acho que foi o Marcelão, né Marcelo Games Bravo demais Segue lá Segue lá Queria ser o Pernelongo Ah, pronto Oi, Ivo Agora já deu, hein E aí, Leonardo Boa noite Peguei Rafael, me liga mais tarde 3 e 22 da manhã Se liga pra ela, Rafa Já acabou Já, na verdade Hoje, na verdade Foi muita prosa Nós já conversamos um monte Hoje Ué, o que é isso? O que é isso? O que é isso, ponteiro? O que é isso? Meu Deus Menos, 45 segundos É o tempo Ednilson Matos Enviou a plata Mil stars Eu Muito rico Meu patrão Obrigada Obrigada, Pantero Ô, Pantero Sai que eu não estou aí La plata Foi rico Ô, Pantero Milão Tédia Briga Tá brincando Jesus Nossa, passada Passada Chocada Nossa, Pantero Obrigado Jesus Tô vindo É 3 mil Felipão Felipão agora tá rico, rapaz Felipão agora tá rico Live TV a noite agora, Marlon Ê, vacaceiro É 3 mil Nossa Do nada, cara Obrigado, Felipão Salário bem, galera Não Não me engano Muito obrigada Obrigada, Fê 3 mil Estrela, mano Do nada Nada Cara Vocês são demais Muito obrigada Felipe Muito obrigada E aí, Ramon Caramba, meu Eu achei que nem É, eu achei que nem Atingi, cara Vai dar até pra pagar o salário Ô, mentira Mentira Brincadeira Era só pra trollar Só Só pra ver se você estava prestando atenção Ô, volta 8, coração pra 900, hein Na moral A bateria do celular da Dani O homem que ficou olhando a câmera da Dani Ô, vamos desligar a Ega O reconhecimento pela sua simpatia e carinho O que é isso? Menino Sua gratidão Ih Ih, esse ponteiro Lógico que você atinge Isso merece Gente, muito obrigada O ponteiro O ponteiro tá como hoje Jesus amado Olha aí, ó Tá bem que nós sentimos falta do ponteiro Muito rico Gratidão Hoje tem Tem que encabarar a zona hoje Ah, muito obrigada Obrigada, Pantero Muito obrigada Jesus Obrigada, de coração Obrigado mesmo, gente Olha, pela ajuda de vocês Sempre, né, cara Vocês sempre atirem a meta, véi Nossa Sou muito grata Sério Muito obrigada mesmo Agora vou ir lá tomar um banhozinho Jogar um pouquinho de Beat Saber Na verdade, acho que eu vou fazer o contrário Acho que eu vou fazer o contrário Jogar um pouquinho de Beat Saber E depois Tomar um banhozinho, né Também jantar alguma coisa aí E é isso Rebolejo 7% Obrigado, moderador Pela moderação Muito obrigado Todos vocês que ajudaram na meta das estrelas Pantera mais cheirosa no Brasil Obrigada, Gigi Até a próxima Bora lavar o pêssego Bora Até amanhã, Marcelão Obrigada Vai lavar o pêssego Sai daí, ó Ah, panterão Panterão Tava como no code Mas Mas Sábado já vai chegar Nós vai jogar Que isso, Helena Porra, que que é isso, Her Porra, tirando a pantera do trono Que Obrigada, Helena Vem, Helena Rainha, lindona Helena Alves Enviou La Plata 200 Muito rica Muito rica Obrigada, Helena Pelas estrelas Fazendeira Buzinaça Aí pros Pros fazendeiros da live Hora extra hoje Ah, não Também nem assim, não Não, rapaz É, de olhão Gente, muito obrigada Nossa, muito obrigada Olha só, cara Chegou no final, Lua Pois é, menina Tá tendo Lua Tá tendo Lua Aqui tá tendo estrela doidada Obrigada Aí, ó A menina namoradeira Ah, a panterinha aí O pantero Eita, esse tio Eliel Tá, gente Agora eu vou Beijos Já dá pra pedir um risoto De camarão, hein, Marlon Nossa, eu tenho que experimentar Risoto de camarão Porque o Ricardo falou Que era bom Agora eu tô com vontade Boa noite, Douglas Ainda não encontrei Aqui no iFood Pra comprar Ai que fome Tem que ver Onde que acha Bom, vou entrar em contato Com o pessoal que Ganhou os Os prêmios aí Já pra tá fazendo Assistir aí, Daniel Ixi, então peraí Rapidão Não me engano Tchau, brod Tchau Muito obrigado Todo mundo que ficou Até o final aí Um bozo nosso Pra quem ficou Até o final Beijo, pantera Tchau, Lua Tchau, Dani Valeu, galera Pela companhia de vocês Muito obrigada Pelas conversas Hoje foi bem legal Tivemos umas conversas Bem diferentes aí E é isso Beijo, beijo aí Até amanhã Nós estamos juntos A dor vai Mais Ai, Helena Leva a coroa Vai não Eu vou Beijos Aplausos Mas meus aplausos Não dá Agora deu Agora eu vou Tchau 902 reações Aê 681 compartilhamentos 2,56 Só que a Daniela Assistiu de anúncio Amanhã tem live de novo Todos os dias A partir das 5 5 e meia Não quer, Gigi? É Notas musicais Pera a mulher aí Falar Ah, Felipe Pelo amor de Deus Um cheiro, brod E lá vem o Felipe Fica vendo aí Obrigada, Paulo Boa semana Ué, cadê, Felipe? Tê até medo Dois reais foram Que eu assisti Que mentira Você quase não assistiu Hoje A Dolet Mandou um real A Dolet Tem culpa, ela? Pim, mim, pim É, rapaz Muito obrigada Obrigada, Felipe E vai Mais leve o topo Do piclizão Muito obrigada, gente Boa noite Ah, Felipe Pelo amor de Deus Ó, já responde o ato aí Senão depois eu esqueço, hein Aí depois vai falar Ah, já gastei Já comprei coisa Na sua vida Brincando Ó Um beijo Amo muito vocês Amanhã nós estamos aqui Nesse mesmo horário Neste mesmo canal Um beijo pra vocês Felipe não perde oportunidade, mano Pelo amor de Deus É verdade Só Paulo não perdeu o costume Obrigada, Paulo Beijo, Lua Beijo, Brody Beijo, Felipão Amo vocês Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração